Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Cara, salve Lucas! Eu já tenho duas horas pra aguentar o suíno aqui, então já vou colocando pra dentro de cara já. A gente vai ver um porco tentando jogar Resident, vamos ver se ele consegue. Ó, o cara jogar mal Resident aí não dá, né mano? Salve John! Acredito que esse aqui ele vai jogar melhor do que o Demon's Souls, não é possível, né cara? Eu nunca vi ele jogando, mas vamos descobrir. Porcos também jogam. Será que demora muito? Tá aí o cara que joga, ó. Esse aí te humilha, rapaz. Todos nós imitamos ele. Queremos ser ele. Por isso que ele tem a gravidade alta, a gente tem muito invejoso. Ah meu, quantas horas demora pra começar isso aí, cara? Ah tá. Paita, jogador, minto. Salve rapaziada. Sejam bem-vindos aí. Continuar aqui a nossa gameplay do Resident 4. Eu tinha dado uma pausa na gameplay porque tinha saído o Diablo ali, né, aberto, no final de semana. Ah, sei, sei, sei. O Resident tá aí pra... Começou a desculpinha. Ah, sei, hein. Tô sabendo. É melhor deixar aqui mesmo. Até atrapalha dele, ó. Ah, é. Salve Santiago, Will. Takael. Não pretendo, Sanjuro. Não pretendo, mano. É gostoso demais, mas eu tenho muito jogo pra jogar. Só não pretendo por causa disso, cara. Não sei ainda, ô... Honório. Eu não sei ainda qual que ele tá jogando. Ah, ele tá treinando a mira, ó, Lucas. Te mete. Treinando a mira, ó. Eu já vou rir. Ó. Peraí que tá muito acelerado o bagulho aqui, cara. Então só um... Só um teco. Cara, eu fiz esse bagulho aí, mano. Ou R&M achado mesmo. Eu fiz todos os troféus aí, mas não animei a platina. Ah, três vezes depois de zerar eu já não... E é um animal com o jogo, né, cara. Provavelmente tá jogando no X-Box, ô... Honório. Não dá pra ver ali o botão, cara. Até agora não mostrou botão nenhum. Exatamente, Honório. Cara, o pior é que ele sempre tenta se achar, cara. Ele sempre tenta se achar... Ah, é no play mesmo, é no play. Olha eu, já tomou no ralo. Ele sempre tenta se achar que tem a mira boa, que é o melhor, que fazer aqueles... Momentos turn-down for... Deixa o seu like e eu agradeço aí. É, não, ele joga no play, é. O jogo desistiu, já? O jogo só é o melhor mercador. Paulo, nem me lembra que era o que tinha aqui, cara. Lembro que eu limpo... Ah, tá, tá, aqui. Eu lembro que eu limpei o... Eu limpei o mapa aqui. Pago. Ué, limpou o mapa tudo cheio de... Um trilhão de tesouro. Limpo o mapa, rapaz. Olha só. Aí tem que fazer o caminho aqui. Caramente na cara de Paulo, cheio de coisa pra pegar, ó. Vai lá, Anderson. Bota aqui, meu amor, ó. Bota aqui. Olha, limpou o mapa tudo cheio de tesouro. Mente que nem sente. Ah, do David Jones, né? Bem na parte do boss. Ah, não, ah, não peguei minhas armas. Tava juntando grana pra comprar a bazuca, não. Até bom que eu morra pra voltar e upar. Já tá, já tá prevendo. Já tá prevendo que vai morrer, já. Nossa, olha isso, mano. Foda, velho. O gigante lá no outro, ah, era bem menor, para ver. Ele falou comprar a bazuca? Um pouquinho na parte de... Eu não vi se ele falou isso, Lucas. Algum macete aqui eu não vou comentar. Acho que ele falou, né? Falou agora de bazuca, andou só na apresentação do que que era. Mano, eu não acredito, cara. Olha a vida dele, mano. Nossa, que louco, cara. Ah, só falta pegar e ficar olhando o modo foto agora tudo. Erguei tudo pra cima, mano. Salve, sabe o que é que ele não sabe jogar? Sim, tem problema, ele não sabe jogar. Olha lá, olhando, olhando. Nossa, nossa, mano. Olha lá, cara. O cara perdeu a vida inteira, já. Olha o desespero do cara. O cara tocou até granada de luz, meu irmão. O desespero num boss é triste, hein? Vai tacar tudo que tem, cara. Não, ele só fica tão teia por um pouquinho só. Não vale a pena. A granada de luz, ó. A granada de luz teria efeito agora. Com aquela criaturinha que sai na costa dele lá. Ela tem efeito agora. Ela dá um efeito maior naquela coisa lá. Não na cara dele, hein. Ai, ai, ai. Tomei. É que não é ver, não deu experiência em nada mesmo, né, cara? Olha lá. Olha lá, viu? Viu como deu mais efeito? Olha, mano. Nossa, muito diferente. Nossa. Nem sabe o que tá falando. Muito diferente. Nem sabe o que tá falando. Olha que foda, velho. Nossa senhora. Ao invés de deixar pro final as granadas de luz. É um absurdo de diferença do clássico. Meu pai do céu. É, ele jogou o clássico bastante. É, ele jogou o clássico bastante. É, ele jogou o clássico bastante. Você quer ajudar? É isso? É, doguinho, coitado. Se tivesse bazuca, ele tacava a bazuca, hein. Ou melhor, ele gastava a bola. Ele jogando no insano. Ele tá jogando no insano. Eu não acredito. Ah, não. Ah, eu fiquei sabendo, Lucas. Depois por notícia. Na hora aí, eu não sabia. Eu vi notícia. Acabou a metanada. Aí sim. Salve, novos. Bá, pensa na mira, né, Lucas? Vai, Leon. Recarrega essa caralho. Mas ele se acha que é bom se mira. Ui, ui, ui. Pior é que ele se acha bom. Nossa senhora. O cara tá mirando nos passarinhos. Não é possível. Ó. Vem do cara subir, né, mano? Por que ele não sobe e dá as facadas, mano? Também duvido, RM. Ele tem que mostrar, hein? Olha, cara. Ele não sobe com o Leon, cara. Sobe no cara, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara faz tudo ao contrário. Meu Deus. Ó, ele não sobe, ó. Podia matar bem mais rápido. Se estiver chegando agora, deixa o like aí. Caralho. Na primeira ele mostra. Tinha que mostrar aí. Passa até demais. Vamos pra aquela igreja. Salve, Leon Tóxico. Só se for na tua casa. Olha, o Chorrim fez a boa também, né? Ajuda muito. Mandaram o Live Fix, mano? Deixa eu ver aqui, peraí. Não tava ativado aqui. Se ele botou no primeiro, eu teria que mostrar no segundo. Porque acreditar que esse cara joga em algo no insano. Só se tá fazendo hack, cara. Porque, olha... O cara é ruim até no fácil. Acabei não ouvindo aqui. Olha o dinheiro pra pinga! Santiago Castro mandou um real. Salve, Mitsu. Deixa o like, galera. Tamo junto, meu querido. Valeu, cara. É isso que eu tô falando, Lucas. Não dá pra saber, né? Obrigado aí pelo Live Fix, mano. Bom, o que faz trambique não tem... Não é... Não é... Segredo pra ninguém, né? É trambiqueiro. Cara, eu não vou gastar esse dinheiro. Eu vou juntar. Peraí. Não vai pra cá, não. Peraí. Eu lembro que tem uma parte que vem dois desse gigantão, né? Aí eu acho que vai enfiar a boca mesmo. Mas é mais lá pra frente, lá. É, ele é jogador, né, cara? Ele é um cara que lembra de tudo. Aquele dia da Live lá, eu bananeando ali. Tava lá embaixo, querendo subir aqui em cima. Tô com sono, já. Ah, sei, é. Quando ele dá anubada, ele tá com sono e velho. É, o mesmo desculpinha sempre. Tô velho, tô cansado. Snake, é, Snake. Tu viu os cortes do Final Fantasy, ou... Ô, Lucas. O jogo tá muito foda, viu, mano? Tu viu os cortes do Final Fantasy? É esse strike, beleza, mano? Tá, o jogo tá muito, muito bom mesmo. Pagou. Ô, menino bom, hein? Eita, cara. Eita, menino da mira boa, hein, cara. Olha. Viu, Lucas? Bah, mano. É muita desculpinha dele, cara. Peraí. Duas horas, eles. Ah, não. Aqui não. Não. Bah. Um paint foi só... Ele desenhou o lobo na parede, cara. Um paint foi só pra desenhar por fora. Ô, meu. Ele para toda hora, cara. Ele não joga agora, tá vendo? Nossa, é muito angustiante, cara. Ele faz qualquer coisa pra não jogar, mano. É o inimigo da gameplay, cara. Credo. Eu não sei quem consegue assistir um cara desse. Eu tô assistindo que me pagaram, cara. Olha. Diz ele que tá, Zenith. Mandou bem demais, hein, Credemar. Mandou bem demais, mano. Sério, Lucas. Isso é bom, hein? Mandou bem... Na verdade, tu atolou, né? Rapaz. Pegou um Series X, deu o One X mais 2,400. Ah, tá louco. Bom demais. Como é que é? O cara deu um One X mais 2,400 por um Series S? Não, o Series X. Deixa eu ver aqui. Ah, tá louco. Rapaz. Pegou um Series X, deu o One X mais 2,400. Ah, tá louco. Nossa, mas... Não, agora que eu fui entender. Deu um One X mais 2,400 por um Series X? Meu Deus do céu. Bom demais. 2,400, um pouco mais tu pegava um Series X. Mas que sentada na graxa, hein? Olha o dinheiro pra pingar. One X fodelão, cara. One X fodelão vale 3 mil. Depois que você zerar, vai zerar de novo com a bazuca infinita? O One X não é fabricado mais, ele já virou acessório. Nossa, tem uma colada que o cara levou. Meu Deus do céu. Não sei como é que tava pra fazer o 100% do game aí. Mas o inscrito suíno, tu queria o quê, né, cara? Mas... Tem arma de choque aqui, mano? Esse aqui? Tem nem saco pra falar, né? Porque no do Play 2 lá tinha, né, um negócio assim, uma arma bem... Arma de choque? Não era bazuca, não. Era de raio o bagulho. Puta aqui, pô. Ele tá vendo é que ele via eu jogar, mano. Como é que pode, cara? Pra vocês é um mero youtuber burrinho. Pra mim eu sei a falsidade, cara. Ele me viu jogar porque eu zerei umas 900 vezes esse jogo. E... E aí eu peguei aquela arma, né, que é tipo um laser, assim. Arma de choque, meu irmão. O que tá falando, cara? Aí ele me via zerar 300 vezes com aquela arma lá. Sobe, Bini. É um negócio de raio. Nossa senhora, cozinha do cérebro, Lucas. Tá faltando um negócio pra girar aqui, né? Os azuis. Ah, sim. Vai fritar o cérebro. Legal o reflet... O acordo... Negócio de vidro aí. Ah, tá aqui. De ao azul. Agora sim, né? Agora dá pra fazer o bagulho. Imagina ele jogando o remake do 2, cara. Nossa senhora. Tá, tá faltando. Mas é que tem 67, mas no chat não tem ninguém quase. Olha, olha aí, enrolando, enrolando, olha. É nóis, Thiago. Enrolando pra dar mais horas de live. Pegou o Series S. Só alegria agora. O Resident tá rodando bem nele, mano. Bem, até demais, né? Sério, Lucas? Puta merda. O que ele pode aguentar. Tá de parabéns, o videogamezinho. Muito, muito custo-benefício, né? Só economia agora aí. Só pro Coreia. Diferente do que muitos falam aí, tu vai economizar bastante, mano. Isso, é. Tem que ir a caldo também do Eneba lá, cara. Aí tu vai ver o que é economia, rapaz. É, tem que ir a caldo. Só pesquisa aí no canal Eneba, tu vai ver. Não sei se tu já conhece, mas é um bom aliado aí. Um maior aliado. Que tem um Xbox. Aliado. Mano, esse meu ring light, ele tá bugando a luz, cara. Só pesquisa aí no canal Eneba, tu vai ver. Ué, ouço o Boss do além porco. Ah, eu tô jogando no Play 5, mano. E sim que eu vou poder pegar 4K60. Mas é... Ué! Não são só de nova geração, tanto no Series quanto no... Ué, 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 ué. Tem um bolo no B3zão aí, cara. Caralho! Ué! Tá chegando no Play por isso? E, rapaz, o Sigma Boss aí vai ficar louco. Sabe o Darlay? B3zinho da S. Mano era bom no Series S? Mano era got? Ah, não vai pegar, não? Se o Zest não era melhor que o Playster, como? Ué... Mano era forte? A resolução não parece, tá? Ah, peraí, eu tenho que tirar um rolê aqui que ele melhora um pouco a resolução. Ah, vai tirar um rolê. Ah, rolou o dor. Ah, 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 ah. Isso eu já tirei. Vai tirar um rolê, aí. Smoque, oscilação. Ah, eu vou tirar um rolê. Meu Deus do céu. Socorro. Agora que eu vou botar um HDR, animal. Vou botar um HDR. Por que desabilitar o HDR, cara? É um negócio... É, acho que é... Pra que tirar o HDR, meu irmão? HDR só melhora o jogo, cara. Distorção de lente, desliga. Isso aqui, ele faz a resolução ficar cagada, tá? É. Dá uma boa zoada. Ele desativa no Series, no Play, no Xbox, no Series X. Mudou o rolê, não? Bota o HDR. Parece que fica bem melhor a resolução, porque essa distorção de lente, ele dá uma distorcida nos cantos. Fica borrado, tá ligado? Pois é, Lucas. É, mas ele passou vergonha no Starfield também, cara? Ele turnou o PC e veio jogar no Series S? Ah, pode crer, Thiago. Sem vergonha. Ó, agora que tá com o videogamezinho, show de bola, né? Só aproveitar... Nossa, olha só, cara. Ele perdido, olha. Nem o que você tá fazendo aqui. Promoção infinita, né, filho? Ele fica rodeando o lugar. Sobe, Drinfo. O que você tá aqui? Mira, Jai. Escuta. Calma aí. Meu nome é Linho. Eu vim a pedido do presidente e... Ô, bicho bom. Bora, modo babá. Tá, Ed. E aí, é perigoso lá fora. Sobe, Adriano. O que é isso? Ali. Aí é... Dureza. Não vi, Lucas. Não vi, Lucas. Os cordeiros perdidos fogem. Nossa, o grafo. Levem a eles. A salvação. É, o Series X tá com um pouquinho mais de resolução, mas menos... Nossa, agora que eu tava vendo o cara imita até o ângulo onde eu boto a câmera, cara. Pra fazer a live de games. Olha aí. Nessa época ele tava imitando, olha. Pelo amor de Deus, cara. Cada vez que eu me penso numa coisa, eu vejo uma imitação a mais dele. No Play tem mais FPS, mas a resolução é um pouco menor. Mas independente, mano. Eu tava vendo essa comparação ali. Eu testei no meu PC, tá ligado? Claro, PC, né? Tem que fazer, né? Mas, velho, a resolução parece que é em 200%. Ah, que vergonha, Lucas. Mesmo em 4K, tá ligado? Nossa, velho. É assim, é ignorante o bagulho no PC, mano. Tá muito bonito esse jogo no PC. O negócio tá do caramba, mano. Olha ali, tá no intenso, ó. E rodou na minha 1070 Ti, né, cara? No modo Fidelix FX lá. Rodou a 40, 50 frames. 1070 Ti? Confesso que eu me arrependi de ter pego no console, Jô. Eu queria ter pego no PC. Olha o dinheiro pra pinga! 1070 Ti? Santiago Castro mandou um real. Ah, pra chegar uma hora de você passar raiva como babado, essa doida varrida aí, KKKKK. Ah, tá louco. Enrola, hein? Essa aí é dureza. Enrola, enrola. Porra, Deus. Valeu, Augusto. Seja bem-vindo aí. Seu coquinha, tem que confiar em mim também. Augusto Coquinha. Não conheceu o Coquinha, ou Lucas? Tá. Ou não? Tá. Tá. Ele vai encher o saco na gameplay. O Coquinha é praticamente um animal de estimação aí do canal. Não conheceu? Bah! Perdeu a melhor história. A história. As melhor. Beleza. Vamos ao fora daqui. Tá bom. Ah, ficou em inglês a fala dele. Cortar aqui, né? Entrou em medicina aqui. Nada aqui? Tem sim, olha aqui. Aqui deve ser um... Ah, eles botaram o rolê aqui. Eu não tava conseguindo fazer. Pra baixo R1. Não era pra baixo X na época? O rolê. Ah, esse aqui é muito bom. Botaram o rolê. Isso, vai lá, malandrão. Tem faca, cara. Ah, sim. Ele quer acertar com a faca lá em cima. Puta merda. Ele quer acertar com a faca. O rolê com os Cria Coquinha, né? O cara queria dar facada no telhado. Tomou no coco, mano. Tomou que pode, cara. Até os NPC do cara são ruins. Fica aí, moscando, velho. Até os NPC do cara são tongo, mano. Nunca vi isso. Começou já, né, mano? Daquele jeito, esse caralho. Nunca vi isso, cara. Vai assistir meus vídeos das histórias que tu vai saber, ô, Mads. Com o porto não se mistura. Porque a conta do Twitter do Prata Games é Mito Gamer. Não é. Não é Mito Gamer, é... Não é Mito Gamer, é outra coisa. A brisa, eles querem a brisa. Jogador Mito, ô Flávio. Porque ele queria fazer parte da PC no Solstop. Vai, NPC, tongo. É jogador Mito, cara. Ele queria ser um integrante da PC no Solstop, velho porco. Aí eu enfei o dedo no cu dele e ele ficou bravo. Salve, Ricardo Martins. Não brinca. Tudo bem, tô te cobrindo. Ele, me deixa ser o jogador Mito. Alemão, rapaz. Dá pra ser no Solstop. Eu quero ser o jogador Mito. O cara que joga todas as paradas, não sei o quê. Olha só que velho vim sem vergonha, né, mano? Eu dou incentivo. É, Luiz, exatamente. Você apaixonou na loira. Exatamente. Nossa, a loira se apaixonou na loira. É um cavalo. Hummm. Ai, cavalo. Leon é um cavalo. Oi, pauzudo. Cavalar. Oi, cavalo. Entendido. O tempo tá pior. Nossa. Caiu com a pista no chão. Amorteceu a queda pra pirota. Cara, compre o mapa do tesouro, tá? É barato e... E ele não coletou nada. Véi, tem... Brota diamante, rubi... É barato e ele não coletou um no mapa. Ah, que vergonha, cara. Ainda falou que limpou o mapa ainda. Cara, bem sem vergonha. Me dá um espaço. Tá bom, vou ficar bem. Minha nossa senhora, Lucas. É, os boss daqui pra frente vai ser os momentos de dar risada, né? Oba, oba. Ó, ó, a trança ali no meio. Que feio, Ricardo. Você não assistiu esse véio, cara. Vocês são tão porco igual a eles. Bicho mais cagão que esse ele não tem, ó. Olha a caganeira. Beleza, Jedi? Ai, meu Deus. Olha a caganeira. Isso se borra. Nem matou o cara, eu acho. Nossa, agora esse cagatodo. Bora meter esse po... Ai, vamos pegar ela lá. Ah, mano. Eita, nossa. Nooooh! Meu Deus, a gente não chegou. Meu Deus do céu, cara. Ó, o cara fez a aura do inimigo, mano. Puta que pariu, cara. Oh, oh, oh. Ih, rapaz. Veio a boca. Nossa, vai se cagado. Olha a mira do animal. Matei a Ashley, mano. Nossa, velho. Matei ela. Meu Deus do céu. Toma, no melão. Olha o fiasco. Ah, o Leo, eu já nem reclamo mais, mano. Da câmera e da sensibilidade no console. Ah, sai daí, rapaz. Nossa, parece que eu tava no céu, né? Ah, vai ter que fazer valer a grana que gasta aqui, né? Me arrependi, de verdade. Honestamente pra vocês, me arrependi de ter comprado no console. Ele errou porque a mira é ruim. Mas agora não foi, né? Só que sim, mano, é outro jogo no PC. Tanto pra gráfico quanto pra jogabilidade. O mouse ali, nossa senhora. Essa câmera aqui é muito ruim. Sai daí, multiroso. Ah, eles já vêm cravado no cara, né? Que tonelagem. Hummm. Eles já vêm cravado no cara. Nossa, o que ele tá jogando? Vamos por novo? Olha ali, mano. O cara é muito congo, velho. Da frente, caralho. Ah, beleza. Meu Deus do céu. Levou na cara ainda. Vai morrer, cara? Olha ali, morreu. O cara se borrando numa meia dúzia de inimigo, cara. É, o Got. Não acredito que o cara vai se foder nessa parte, cara. Olha ali por eu ter PC, por eu estar falando isso daí, entendeu? Vou parar pra ver. Todo jogo é mais bonito no PC. Porque o cara pode montar o PC que quiser, hardware que for. Vai ser melhor que o console. Mas, por exemplo, mano, eu já joguei muito jogo de tiro no controle. Às vezes não sinto muita diferença do mouse. Claro que o mouse, pra mim, vai ser minha preferência pra FPS. Mas esse aí, ele tem diferença. Nesse aí que ele tá apanhando, é ruim a mira. Tem um negócio na câmera aqui, que eu vou explicar melhor na minha análise. Vou fazer umas comparações de jogo com mira ruim e mira boa. O controle. E aqui, o pior sistema de mira que eles fizeram é essa danada. Dá sim. Claro que dá, Luiz. Essa aqui. É que, Luiz, tu que não jogou, sabe mais do que ele que tá jogando. Não adianta, cara. Não adianta. Até Resident é um espetáculo, em vez de jogar, porque é muito ruim. Não adianta, o cara não manja, mano. Tu pode dar Perry até na motosserra, Luiz. Pelo que eu me lembro, né? Pelo que eu me lembro, dá pra dar Perry até na... Ele não tem um senso de estratégia, cara. É zero. Zero senso de estratégia. Olha lá. Ele divide os inimigos. Meu Deus, ele vai perder, cara. Olha lá. De novo. Vai morrer, cara. Olha lá. Chegou ali até no mapa, olha. Meu Deus, ele não tem senso estratégico, cara. Vai, 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 vai. Ele divide os inimigos, cara. Vai, Leon, corre, ô lesma. Ah, é o Leon que é lento, ó. Olha lá. Olha lá, não conseguiu, cara. Que maluco ruim. Olha ali. O cara tá resbalando no chão. Ah, não, cara. Não, não, não. Meu Deus do céu. Não, mano. Mas eu jogo em 4K no PC. 4K no PC. Jesus, eu não tô vendo isso, cara. Tu imagina lá no castelo. O pau no cu que não levou. É assim, né, mano. É um 4K que não é um 4K pro console. Ah, só pode falar de graça, cara. Como tá aqui. Quero disso, cara. Acho que a Capcom não otimizou nada no console esse jogo. Ah, para. O jogo é lindo, cara. Com o meu ponto de vista, acho que o Series S foi o que mais se beneficio aí, mano. Tá rodando muito bem nele, sabe? Muito bem mesmo. Não, 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 não. Ô, Suíno. Tá rodando bem, mas eu tô jogando no Play 5. Ô, Suíno. Cala a boca, Suíno. Ah, e o melhor... Onde tá rodando o melhor é no Series S. Onde é aqueles borrão feio lá. Nossa, que cara forçado, meu. Cara ridículo, velho. Reparação de hardware e otimização. Mas, olha, meu. Pô, que cara forçado, velho. É, o melhor... Tá rodando o melhor no Series S aí. E ele no Play 5. É, Luiz. Aí depois me pergunta por que eu me distanciei de um pedaço de merda desse aí. Aí depois me pergunta por que... Ah, aqui é um atalhozinho. Olha o que o cara vai fazer. Vai dar toda uma volta. Olha o cagão, o cagão. Olha o cagão. Vai se fuder do mesmo jeito, ó. Não é aí, cagão. É lá do outro lado, cagão. Eu volto. Ô, cagão. É lá pra cima. É pro norte, cagão. Tem um bagulho aqui ainda? O cara tá tentando escapar daquela luta, cara. Eu não acredito. Não dá, Luiz? Não tem como, mano. Não dá, não tem como. Cara, é mau caráter pra caralho, mano. Eita! Olha o cagão. Vai tentar matar pela fresta. Quer ver? Olha lá, se fuder. Vem lá, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha, que mundíssimo. A melhor chance que ele tem agora, porque emparelhou os inimigos, ó. Sozinho, não foi ideia dele, né? Olha a mira do animal, cara. Por que ele não colocou o scope, cara? Se não me engano, já dá pra comprar aí, né? Se não me engano, já podia usar aí, ó. É, tá bom. Vem aí. Toda hora abre o mapa. Esse aqui se peida de medo. Ô, cara, eu acho que ele não joga bem nem arco, porque ele só joga arco. Eu acho que ele não joga... Viu, ó? Ele, 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 ele sem querer, deixou os inimigos em fileira. Daí fica mais fácil, ó. Porque se não... Nossa, olha a mira. Olha a mira. Jesus. Ai, ai, ai. Ah, ele vai morrer, cara. Eu não acredito. Olha a mira. Olha só. E ele contorna o inimigo. E o porco faz a mistura de ervas para não morrer. Vai, suíno. Força, suíno, que você consegue. Ih, agora... Ixi, vai perder o pescoço. Caralho, mano. O jogo ajudou ele, praticamente. Fileirou os inimigos. O Diablo 4 gostou, Hollywood? É, o tutorial de spray é tipo isso aí, né? É, o Diablo 4 é simplesmente impressionante. É, ô, Lucas. Eu acho que os jogos que ele zera, Lucas, acho que é só na sorte. Roda pra cá, não? Sim, ele falou ali, RC. Falou que a mira é muito ruim, que só no Series S é otimizado. Aí roda tudo uma porcaria. Series S e PC, as melhores plataformas do mundo. O cara só passa na cagada as coisas, cara. O cara bota um paint fora, Luiz. Não, tinha 12 já ou não ganha ainda? Não lembro, cara. Já não era pra ele estar com a 12? A 12 não pegava na vila? É isso aí, mano. Pô, eu tô ficando doido. Ah, cara, eu jogo muito jogo, viu? Não tem como lembrar 100% do jogo. É só no capítulo 6? Mas não tinha uma na vila? Obrigado, por favor, não quer. Na vila do início não tinha aquela outra? O que ele fez? Enfimou no cu. Nada mal, hein? O que ele fez com aquela 12, cara? Aquela 12, ele era ótimo nesses casos aí, cara. Montoeira de inimigo, dá dois, três tiros. E aí, cara, eu tô ficando doido. Pois é, ele é a primeira vila, né, cara? Não tô ficando doido. Grana pra caramba. Nossa, ele não procura tesouro, ele não olha naqueles negócios que dá pra derrubar, né? Tu fecha a tampa e pega o item, né, mano? Ele nem se liga ali nos negócios que tem. Ah, o Gabriel, é isso aí mesmo, mano. É isso aí que eu tava falando, mas não é nem muito pela movimentação dele. É pela, também, a mira. Como é que o cara não pegou a 12, cara? Acho que é impossível não pegar a 12. Será que ele vendeu? Tem dois diamantes amarelos. Ó, tá lá, ele tem, cara, ó. Tem que usar isso aqui ou dá pra vender já? Lá, ó, tá lá, ó, W870, ó. Ele tem, mas... Ele tem, mas o infeliz não usa, cara. Ah, eu vou turbinar a faca e... A bazuca eu pego depois. Meu Deus, a bazuca. Ele é o tipo de cara que compra uma bazuca pra cada chefe. Não quer sofrer nem um pouco. Cara, por que o maluco não usa 12 ou ele não sabe? Ou ele não sabe que dá pra usar? O cara guardou e... Mira? Não sei se eu vou querer a mira. Ah, não sabe se vai querer a mira. Ah, cara, isso é uma piada. Não é possível um negócio desse. Sabe, Vitor? Tá bom, RC? Pra que mira, né, cara? Vá! Qualquer coisa menos a mira, cara. É bom, né, mano? Pra que uma... Um pontinho pra mirar, né? Cara, é bom, né, mano? Cara, pega a 12, mano. Ali, olha, é só pegar a 12 na dispensa, cara. Dropou do R4 também. Sim, tô jogando muito intenso. Ai, ai. Até agora eu não senti que o jogo tá difícil, tá ligado? Eu acho assim que o maior problema tem sido lidar com a câmera do jogo, que nem eu comentei. Ah, sim, é. Se fosse no PC, seria outro rolê. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês aí e ter que ouvir eu falar toda hora da câmera do jogo. Mas eu vou criticar isso aí na minha análise, tá ligado? Isso pra mim é um ponto mega negativo no jogo, no console. Então, onde eu joguei, tá ligado? A ideia aberta, se dá moral pra falar. Bah, aí sim, Jairo. Mete o Puppeter e o Infamous 2, Jairo. Pega o Puppeter e depois me agradece. Tem, hein, Luiz? E ele tenta imitar quem tem carisma, mas não consegue. Fica pior ainda. Pra dar uma talhada, né? Ele dropou isso, é a última live, ó. Ah, sim, aquela parede que a gente sabia com a ajuda dela. Vai faltar uma hora e meia pra nós ver aqui de live. Foi pago duas horas. Nessa uma hora e meia que fica, ele peida e dropa. Tem cara aqui dentro. Ele anda muito cagado, cara. Tu vê que ele tem medo de jogar, cara. Tanto que o cara tá falando em bazuca, bazuca, bazuca. Ele quer enfrentar os bosses de um tiro só, mano. O Starfield não tem dificuldade nenhuma, por isso que ele joga. Lá é um... Mais um vídeo sobre mim, cara? Caramba, mano. Caralho, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que ele não fez ré, viu, cara? O Pupter. Olha, mano. Pouca gente ouvi falar, mas quem joga se apaixona. Uma dublagem maravilhosa. Um jogo único. Tu usa um gurizinho que sai cortando as coisas. E ele vai trocando de cabeça. Cada cabeça tem um poder pra avançar na fase. É tipo um teatro. É uma arte puro o jogo, mano. Tu vai andando e vai contando as histórias, assim, num palco. Mano. Pupter é maravilhoso. Eu não sei por que ele não tem um remaster, cara. Pô, ele abriu um vídeo meu ali. Ele abriu um vídeo meu, não foi? Não sei que vídeo, cara, que vocês estão falando aí. Ele abriu um vídeo meu, cara. Ele abriu um vídeo meu. Ele é tão tombo que não sabe que dá pra ouvir na live. Caramba, o cara é fanático por mim, cara. É, ele só testa, é. É, nunca fiz vídeo sobre esse animal, hein. O que eu fiz é reagir aqui, dar risada a cara dele. Olha o tempo que o cara perde, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Tá, isso aí eu ouvi, contador. Isso aí eu ouvi, mas não sabia que ele estava falando de mim. Mas agora eu sei. Tá, cagando e andando, cara. Tá, cagando e andando. Tá, cagando e andando, mas parou pra ver, né. Tá, cagando e andando, mas parou pra ver, né. É, pouco se lixando, mas lá, chegou a trincar, olha. Chegou a parar a live, tá, pouco se lixando, é. É, ô, Zé, ele precisa, mas desculpa. Eu tô ligando pra isso daí, mano. Não, tá ligando, mas parou tudo que tava fazendo, né. Passou cinco minutos. Da minha vida eu sei, da minha vida eu cuido, tá ligado. É, não tem nem o que eu perder meu tempo, cara. Ah, perdeu, se cuido. Eu não sei porque vocês dão bola pra isso. Vocês acreditam em tudo que essa pessoa fala, cara? Ó. Quem tem bom senso sabe das coisas, mano. Ó. Não, ele tem medo, ô, Rô, ele é diferente, ele morre de medo. Não devo nada pra ninguém, eu tô bem com a minha vida, tô feliz, tá ligado. Não me preocupo com nada. Não, não me preocupo com nada. Chegou a travar o cu. Só Deus e mais ninguém, tá ligado. Não passou nem ar no cu dele quando ele escutou que eu fiz um vídeo dele. Nem ar no cuzinho. Olha a véia aqui. Uma anã. Já se cagou. Ó aí, ó aí a mira, hein. Vai morrer pra véia. Ó lá. Ah, meu, você queimou sua... Caralhuda. Fascou? Não, não. Iria falar vagabunda. Iria falar vagabunda, mas pensou melhor. Não tem como, né, Luiz? Pula aqui, peró. Me diz como que tu vai me refutar. Como? Não tem, cara. Vai falar besteira. Nem de perto. Vem, Ashley! Ó, Spectro! Ô, bicho burro do caralho. Spectro! Já começou a berrar, já. Foi mal. Escorregou. Nossa, um boi daquele de um patriota. Se fudeu. Vai sentar na graxa. Ih! Olha o cara mirando de costa pro patriota. Morre. Me morreu! Ô, Gabriel, tu acha que eu acompanho, cara? Tu acha que eu acompanho, cara? Mano, assim, mano, eu vou pedir que tu pare de falar. Tô nem aí. Tô nem aí, tá ligado? Isso que não liga pra mim. Aí tá vindo falar de um vídeo de três semanas atrás, cara. Vocês só vêm por causa de treta, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ah, pelo amor de Deus. Que exceção de saco, cara. Ai, sai de fora, mano. Vocês viram uma treta infinita, mano. Ô, chorando, chorando. Joga videogame, cara. Ah, joga. Tô vendo muito jogando. Ah, aqui é fofoca, vai pra outro lugar. Não é aqui, cara. Tô nem aí, mano. Coisa séria, mano. Os caras não conseguem viver sem mim, tá ligado, mano? Já tiltou. Tiltou, louco. Coringô. Porra e venta, ô, trifo. Ah, tá louco, velho. Ficou, Ricardo. Ficou. Trincou o rabo com o rei do deboche, hein. Meu Deus do céu, cara. Acho que eu tô... Eu fico conferindo o que falam, cara. Cara, a quantidade de canal que fala de mim, cara. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, o cara errou todos os tiros quase, cara. Eu acho que foi o vento do cenário que matou. Eu acho que foi o vento do cenário que matou. Tanta tensão, assim. Ih, o boi vai comer... Isso, deixa a Ashley com o boi. Olha o esperto. Meu Deus, olha a bagunça. Por que que não tá com a doze, cara? Por que que o cara não usa a doze? Olha a Ashley perdida no meio do lindo. Nossa, errou tudo. Botei minha doze no... Coitada da Ashley. Cadê a Ashley, cara? Minha nossa. Olha o pau no tuzão dele. Nossa, a Ashley, eu já nem sei mais onde que tá, cara. Cara, tá muito bem. A Ashley se perdeu no limbo. Que isso, velho. Olha lá, o cara vai morrer, meu. E vai vida, hein. Cabo as vidas, cara. E agora? Isso, lá tiro de pistola na frente do boi. Olha lá. Nossa, cara. Ele foi sem querer, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, corre. Cara, é muito ruim. Meu Deus do céu. Vai morrer, vai morrer. Parece que tá... Saco de cimento nas costas. Ah, agora o personagem tá com saco de cimento nas costas, é? Ai, cara. Sinceramente, cara. É, o personagem tá com cimento nas costas, hein? Vai que um pouco o Leon tá velho. Não sabe nada, ô, Lucas. Por que que não pega a doze? Ele já teve várias chances de fazer isso, cara. É, coisa. É isso aí mesmo, cara. Vocês já entenderam, já. Meu Deus do céu. Caralho, imortal, velho. Os tiros dele... Mas também o cara não acerta uma, cara. Como é que não vai ser imortal? Os tiros dele é igual o pica-pau e o lobo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tiro pras paredes. Um, dois pro inimigo. Vai ser da uma volta, ó lá. Olha o cara tentando dar talho invisível agora. Vai procurar talho, ó. Vai fugir. Ó lá. Lá vai fugir. Olha o bicho cagão. Bicho cagão já vai se esconder no subsolo. Se estiver chegando aí, deixe o seu like. Se inscreva no canal e seja bem-vindo. Canal sem fofoca, sem falar da vida dos outros. E gosto só de jogar videogame e fazer vídeo aí. Sei, sei. Pessoal. Joga muito... Joga minto. Joga minto esse canal, hein? Tá, mas ô Lucas, deixa eu ver se eu entendi aqui. Tu soube, né? Do Wesker, do Irmão Porco, né? Ficou sabendo dessa, né? Antes do Davão, ele já tinha feito aquela gafe do Davão. Ficou sabendo dessa, né? Tá no canal aí. Não sei onde, mas tá. Já teve corte. Ah, não soube? Salve, Pablo. Tomara que eu siga ficar aí, mano. Ele fez aquela gafe, mas muitas outras. Ô Lucas. Procure todo o conteúdo do suíno no canal aí que tu vai encontrar essa pérola aí, mano. Mesma coisa. Ele disse que o Krauser era o Wesker. A mesma coisa. Mas falou mais. Depois falaram que era o Krauler. Mas... Ó, tá vindo, meu Deus. Bota na listinha de vídeos aí que tem que recuperar, ô Lucas. Ó, viu, 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 viu? Ele queria ter chamado a Ashley de vagabunda antes, mas não sei se ficou com medo, não sei, olha. Agora ele falou, ó. Ó, tá vindo, meu Deus, mano. Olha só essa mina. Olha só essa vagabunda, velho. Ó, viu? Falei, ó. Tá chamando a Ashley. Tá batendo do caralho, né? Olha ali, cara. O cara não acerta uma, cara. Olha ali, cara, eu vou assim com o tiro. Ô, meu, tu tá... Não, eu vou ter que voltar, cara. Essa aqui é digno daqueles momentos épicos, né, cara? Só aqui nesse canal, mano. Vamos lá, agora. Esse nós vamos ter que ver, cara. Vamos ver quantos ele errou. Vamos ver. Errou. Um, dois, três. Caralho, né? Acertou um. Errou três. Errou quatro. O cara errou quatro e acertou um. Ah, não é possível, cara. Não, não. Olha lá, o cara levou um cravato. Ah, os caras deixaram ele mais burro, hein, Luiz. Vamos ver, olha lá, carregando. E o inimigo é burro ainda, demora, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá, o bicho travou, cara, olha lá. A inteligência artificial do jogo dando um tempo pro porco pensar, olha. Nossa, ele errou ali, mas o jogo deu o que acertou, cara. Não tem como. Não, não. Ah, tem que todo mundo ajudar o cara pra ele matar um bicho. Errou, mas o jogo deu um... Ele errou, mas o jogo deu uma canjinha pra ele ali, hein, cara. Eu vi, hein. Eu vi aquela canjinha que tu deu, jogo. Tá com pena, né, jogo? Leve pra tua casa. O que? Não matou ainda. Errou. Olha aí. Meu Deus, ele errou mais dois tiros, cara. Ele errou seis tiros nessa mulher, cara. Ele errou seis tiros num zumbi, cara. Pô, se o cara tá de metralhadora, tudo bem. O cara errar seis tiros é fácil, né? Deve ser, Lucas. Vem, ô. Topeira, sai daí, topeira. Meu Deus. Ô, bicho do caralho. O bicho tão burro quanto quem tá jogando. Vem, ô burra. Olha. Caralho, ela tá em modo de se esconder. Como assim, velho? Ela tá em modo de se esconder. Tá aí o boi, não vai vir agora? Ou ele matou o boi? Nem lembro mais. É que ele foge tanto. Acho que ele fugiu do boi. Ele deu uma volta, né? Aí, ó. Sentou na graça. Sentou no pate, vai morrer. Não sabe, Lucas. Não sabe. Nossa, ele tirou a vida do cu. Que não tinha, né, mano? Olha quantos ele erra, mano. Meu Deus do céu. Só apagando o Dex. Nossa, cara. A quantidade de tiros que o cara erra. Nada mal, hein? Isso, deixa a Escher ali na frente do boi, hein? Nossa, mas erra, tira o bicho, hein? Bolsonarista vai matar ele. Olha. Eu vou usar esse tubinho amarelo que eu peguei ali. Certo, depois dessa soba que ele tá levando, ele vai upar as coisas dele, né, mano? E aí, Gabriel? Veio só pra plantar a tretinha, cara. E perguntar sobre outra coisa, não vai perguntar não, cara? Vai chorar? Não vai interagir com a live? Vai chorar? Ah, cara, que merda, hein, mano? Vai chorar? Cara, eu joguei e me diverti, cara. O que você vai ganhar com isso, mano? Ai, Gabriel, para, Gabriel. A gente tá em chat parado, para não perguntar mais nada. Ah, pessoalmente é o saco, né, cara? Gabriel, o Gabriel. Seu Gabriel do mal, seu maligno, seu apocalípto. Ai, quantos tiros ele é? Ai, cara, mano do céu, cara. O cara erra assim como se não tivesse amanhã, né, cara? Meu Deus do céu. Olha ali, cara. Mano, eu nunca vi alguém errar tanto tiro assim na minha vida, cara. Gabriel, seu cruel, é? Olha ali, mano. Barbaridade. Ele não sabe que esses jogos você tem que economizar o máximo de bala. Cada tiro é valioso, cara. Ele não sabe. Diz, velho, que não joga nada, né, mano? Se jogasse qualquer coisa, ia saber. Se ele jogasse Tetris, ele ia ser o melhor jogador. Ah! Olha lá, jogo robô, jogo robô, ó. Jogo ladrão. Olha lá. Vai levar um pingolaço na cabeça e vai dizer que é o jogo. Que isso, porra? Olha, olha a tirambada dessa família, meu Deus do céu. Gastou 900 tiros pra matar aquele bicho ali. Imagina um bosta, o que não faz com ele? Tá jogando o bode, é, é. Salve, José. Vem do nada, hein, mano? Tava meio que pelos camuflados aí, cara. Isso não tá acontecendo. Nossa, olha o desespero. Salvando antes que o boi venha atrás dele. Ah, não vi, José. Foi mal aí, mano. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Nossa Senhora. Na dispensa? Na minha 12. Ah, agora que ele vai pegar a 12. O cara tá com a Red 9 na dispensa? Eu não acredito. Passo. Tá com a Red 9 na dispensa? Ah, mas aí é demais, né? Não me dá pena, Adem. Não. Salve, Leandro. Pena, quem tem é galinha. O cara com a Red 9 na... A Red 9 é muito boa, cara. Se tu na ela ainda... Cloro, Dudu. Salve, Gabriel. Ai, Gabriel, foi tu que tirou ele do sério lá, Gabriel, do mal. Gabriel, seu infiel. É, Davi. Mas é o que eu falo pra vocês, cara. Vem outro boi aí, não vem? Meu Deus do céu. Se não me engano, vem mais um boi aí, cara. Ou é depois? Olha qual que é o meu poder. Olha ele falando no fundo. Olha ele, cara. Olha ele. O corpo derrubou ele. O corpo derrubou o irmão porco, cara. O corpo... Aí o coisa, o boi, ó. Olha, cara. Oh, finalmente usando a 12, cara. Capaz de conseguir nubar ainda. Olha o porco. Bah, matou o irmão dele, cara. Olha. Vai, é um boi e um porco contra o irmão porco. Meu Deus do céu. Foi mal. Escorregou. Olá, 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 olá. O zumbi, o zumbi. Vai chegando agora aí na live. Se possível, deixar o seu like, eu agradeço. É que o jogo tá bugado. Não dá pra apertar botão nenhum pra eu mandar ela fazer ações, ô, Wilson. É o jogo mau. O jogo bugado. Mas no Series S não tem isso aí, viu? Ele já chega errando, né, cara? Olha ali. Errou com o cara parado. Ele errou com o cara deitado, mano. Eu não acredito nisso. Ele não comprou a mira. Jesus. Jesus. Tira, ô, Luiz. Tira mesmo, cara. Ele já é ruim. Se falam de mim na live, então... Nossa senhora. É medo, Luiz. Não é mago, é medo. Ficou bastante coisa pra cá. Não ia, Dudu. Não ia. É, ô, Lu... Mas ele não é capaz, não sabe, Lucas. Não sabe. Nem deve ter falado pro primeiro marcador. Cantuário. Cantuário. Escondido aí, rapaz. Nossa, ele salva num desespero, né? Nossa, ele nem entra no vendedor pra ver o que tem novo, o Lucas. Percebeu? Isso que ele limpou o cenário antes, diz ele, né? Lembra? Isso que ele limpou o cenário, diz ele. Ah, eu fiquei pegando o cisono, limpei o mapa. Cantaninha do caramba, tá? Limpei o mapa. Todos os itens por pegar, hein? Mentiroso. Até isso, cara, mente. Ele não viu o negócio girando ali? Ele não viu ainda o negócio girando, cara? Meu Deus, olha ali, cara. Mas é tudo, velho. Tá ali, mano. Puta merda, hein? Mas que merda. É, mas que merda de streamer mesmo. Puta, até o Leon decepcionou, cara. Até o Leon, cara. Cagou o item, ô Lucas. Ah, o cara é... Olha, mano. Bah, sinceramente. Não! Olha onde é que tá chegando, Lucas. Não! Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Nossa! Vai ficar três horas aí. Você. Ei! Escuta, sobre antes. É, sobre aquilo. Ei! Estão vendo que a sua senhorita... Meu Deus, cara. Nossa, agora vai ser bom demais, cara. Você? Eu sou o Luis. Encantado, ótimo. Todo mundo tem nome. Agora. Quem é você? Vem fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Escute, pai. Passar ele vai, mas com muita raiva, de certo. E xingando todo mundo. É, fica aí, pelo amor de Deus. É que se o jogo não esconder a Ashley, ele não faz nunca, né? Ó, 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 ó. Já tá errado, ó. Ó. Ó lá. Olha ali, ó. Ó. Meu Deus, o cara é noob demais, mano. Por que não usou o armário, cara? Nossa, o cara já começou passando vergonha, cara. Mete o armário. Nossa, vai se fuder muito mais. Ele vai ter que morrer várias vezes pra fazer isso de primeiro. Qualquer pessoa saberia aquilo ali, mano. Aí tá a prova de que ele não zerou, mano. Ele só viu eu zerar. Ele não zerou o jogo. Se se zerou, foi agora, hoje. Ele viu eu jogar. Por isso que ele falou arma de choque. Como arma de choque, Resident. Nossa, imagina errando tudo. Ó lá. Ele joga deslizando a mira, cara. Ei, não, olha. Me dá um balão. Não se destrae. Ele me viu jogar bastante, ô Lucas. Mas que ele tenha zerado, eu não lembro. Nossa, de vida. Olha, ele nem coloca uma em cima da outra, né? Percebeu? Ele vai lá no menu pra fazer a vida. Não. Ele não sabe colocar uma em cima da outra. Fica, Luiz. Nossa, olha o estilo. Olha lá. Coitada da casa. Nunca vai levar tanta bala que nem hoje. Nossa, olha isso. O cara não acerta um. Olha a vida dele. Ela droppou uma tábua. Tirou do cu, né? Passou do tempo. Boa tarde, Igor. Ai, ai, ai. Ah, vou morrer. Nossa, mano. Nossa, olha. Ele tem que ir no menu pra ir na maleta. Ai, era pra ter combinado. Se não me engano, tem um atalho pra ir direto pra maleta, né? Pelo amor de Deus. É triste. Salve, Mike. Ele errou. Ele errou cinco tiros num cara ali só. Ali? O cara não acerta, velho. Nossa, que pazada. Não acerta. Olha a pessoa que eu me falei, morre. Caralho, cara. Meu Deus, eu não tô vendo isso, cara. O maluco é muito ruim, cara. Nossa, o Davon joga bem, cara. No modo hard? Nem eu passei, cara. Nem eu passei ainda no Sephiroth, no modo hard. Desisti nele. Tô na última luta lá. Agora eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Ó. Agora ele fez, viu? Ele colocou a tábua e depois colocou a coisa por cima. Eu não acredito. Pelo amor de Deus. Ah, do primeiro. Ah. Bah, cara. Pior que não tem muita dica, não. É habilidade só, mano. Pegar o tempo dos ataques dele, mano. Não tem muito o que fazer, viu, cara? É só questão de ficar morrendo e habilidade. Eu entendi que tu falou do último que saiu. Ah, caralho. Olha lá, meu Deus, cara. A casa nunca levou tanta bala. Ah, beleza. Olha ali, ó. Olha só o que tá fazendo, cara. Nossa, o cara meteu um suplex. Pode crer, Luiz. Suplex? O que tá falando, Swim? Ai, eu fiz um suplex? Como é que é? Nossa. O supletivo. Fez um suplex. Ai, 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 ai. Fez um porflex. Ai, fez um suplex. Ai, daí. Pô, velho. Nossa, ele tem força de coisa pra criar bala. Vocês viram? Mas ele nem sabe criar, eu acho. Aquelas polvras. Presta atenção. Vai morrer, cara. Olha a quantidade de polvras que ele tem lá. É, não sei. Ele é cheio de trambica, Luiz. Não sei, né? Não dá pra... É, Jairson. Eu lembro isso, mano. Dá pra zerar no Insano primeiro de boa. Aí, ó. Do UOL, uma só já matava esse picho tudo aí, ó. Esse de cabeça aí, eles mataram tudo. Nossa, esse aí vai enfeiar muito ainda, cara. Não, Luiz. É muito pra ele, cara. Ai, cara. Meu Deus, pega uma doze, sei lá. Faz algo pela vida, mano. Ih, rapaz. Me fodi. Meu Deus do céu. O cara não nem coletar os bagulho, o cara não... Nossa, agora? Agora que fica difícil. Caralho. Zero vida. Nossa, agora ele se fodeu. Vai ficar aí achando que vai se dar bem, vamos matar ele pelas costas. Vai levar um pau nas costas. Só cuido. Surpresas, né? Caralho, mano. Que vergonia. Meu Deus do céu. Ih, rapaz. Olha ali. Não falei que ele ia se foder ali? Caralho, mano. Battle Royale, porra. Battle Royale, é. Battle Royale. Meu Deus. Isso é uma vergonha total, mano. Meu Deus do céu. Tô bem ocupado agora. Ah, mas se foder, caralho. Ai, caralho. Ai, se foder, caralho. Olha, se foder, caralho. Que jogo mau. Que jogo do mau. Se foder, caralho. Morreu. Ah, tudo de novo, cara. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Você ia ter ele pensando, nossa, foder de novo, cara. Me ajuda, Ashley. São ordens deles contra nós dois. É verdade, Lucas. E não vamos esquecer. William. Ai, caralho. Ele usando 1500% do cérebro pra tentar... Mata os caras ali dentro pra pegar o recurso, cara. Meu Deus. Ah, o cara não sabe jogar, mano. Fica impressionante. Caro, mas bem-vindo, Arthur. Mata os caras ali dentro pra coletar o recurso, mano. Deus do céu. O cara perdeu bala e coisa lá, mano. É muita burrice. Se perguntar, ele vai dizer que jogou, cara. Mas ele só via eu jogar. Meu, olha, é capaz dele ter feito alguma live recentemente antes de jogar isso aí. Mas ele não aprende, sabe? Ele joga os jogos, mano, mas ele não pega a essência do jogo. Ele não aprende. Ele tá, tipo, jogando 10 horas do jogo, mas ele não aprendeu coisas do tutorial. Porque ele não presta atenção, porque ele não gosta de jogar videogame. Essa é a verdade. Ele peidou com esse jogo aqui. Peidou. Essa é a última live que tem no canal dele. Ele peidou. Coisas básicas, ele não sabe. O que ele nem quis saber. Capaz de matar o Luiz, hein? O cara acerteu o fogo na mão do zumbi lá fora. Ao invés de acertar aqui dentro, não acerta nada. Ao invés de acertar aqui dentro pra ganhar recurso, a Anta mata lá fora. Me dá uma agonia. Me dá uma agonia de ver ele matar os bichos lá fora. Olha ali, errando tudo, cara. Meu Deus. Qual o vídeo, Van Gogh? Qual o vídeo, Van Gogh? Olha lá. Dá esse tiro logo, alemão. Dá o tiro logo, alemão. Alemão. Dá o tiro logo, alemão. Alemão, alemão lento. Esse alemão não dá tiro logo. Ai, alemão. Atira logo, alemão lento. Meu Deus, vai morrer já, cara. Ai, que agonia, senhor. Ai, Leifinho. Meu Deus do céu. Se estiver chegando agora, é isso pra deixar o seu like, eu agradeço. É que ele sabe jogar muito, ô... Ô, seu Zé. Beleza, essa tá boa. Bom, se ele jogasse uma granada, quando aqueles caras tudo... Ia matar a força de inimigo. Ele deve ter granada de luz. É capaz dele chegar perto daqueles tentáculos ali, perder a cabeça e dizer que foi bug. Alemão fascista, hein. O vídeo que te fez react foi perdido e foi recuperado lá. Ele mentia, dizendo que... Ah, ô Van Gogh, eu não tô te entendendo muito bem, cara. Tô meio perdido aí. É, deixa o like aí, galera. Eu tô meio perdido na tua história aí, mano. Isso aí, Anderson. Ô, véio, miserável. Conta aqui. Vai morrer. Véio, miserável. Nossa senhora. Ele não acerta quase nada, cara. É, Gabriel. Caralho, véio. Caralho, véio. Caralho, véio. Ô, véio. Ah, deve ser. Ah, sim, é. Recuperaram e tem reaction aí no canal. Oi, caralho. Recuperaram mesmo, é. Eu vi aí no canal. Agora que eu fui entender. Meu Deus do céu. Hora de usar a granada. Hora de usar a granada. Agora não tem, daí. Tem só aquela ali, ó. Nossa, agora que ele vai usar a pólvora. Agora que ele lembrou da pólvora. Meu Deus, cara. Não acredito. Agora que ele usou a pólvora. Quarenta horas depois de gameplay. Ah, a granada vindo não. Nossa, véio. Meu Deus do céu. Ô, alemãozinha lenta. Ai, ai, alemão. Seja rápido, alemão. E vai, meu. Olha, vai dar uma agonia do caralho, cara. Olha, ele vai levar um facãozado no rabo. Nossa. Só acaba a coisa aqui, hein. Esse aqui não dá pra matar os outros, não tem jeito. Fala, tomando até leite na garrafa. Não aguentou, foi beber leite, viu? Uma garrafinha de leite. Bárbara, idade. Ai, alemão. Que devagar, alemão. Vai ser triste isso aí daí, cara. Vai ser triste, cara. Cara, o chat tava travado pra mim. É, igual a tua gameplay. Caralho, que zoeira, mano. Ó, agora tá tudo bugando. O que que vai acontecer? Ah, leite de Cardoso. Nossa, o chat completamente travado, cara. É, igual tá o teu jogo, igual tu. Foi mal aí, o pessoal que chegou na live eu não interagi. É, agora ele fica meia hora vendo o chat que tá enrolando. Barra, ô Lucas. É o controle, é outro videogame que joga melhor. É, meu Deus do céu, cara. É, eu tô vendo todos aí. Ele tá louco pra sair... Eu também de bugado ali. Parado no comentário. Ele tá louco pra sair peidando, cara. Sair dizendo, ó, não quero mais diabo difícil aqui do inferno. É, eu tô vendo um vídeo de tutorial, né. Tudo atrapalha, tudo é uma, é uma, é uma assim, cara, uma procissão, né, cara, pra ele... Agora ele já vai começar fazendo, ó, fabricando. Nem isso. Meu Deus. Ó lá. Já vai gastar tudo que tem já, né. Salve, Game Class. Ai, alemão! O cara que se foda lá embaixo, ó. Luiz, que se vire. Olha ali, caiu direto no Lula ali. Nossa, o desespero é... Foi mal, eu estou é a tua. Não pode ser! Nossa. Nossa senhora. Que ele tenha peidado. Resident 4, Dead Space, também ele não zerou. Final Fantasy, Lies of Pi, Ronin. Stellar Blade, ele peidou também, já não zerou mais. Cara, quanto... Alan Wake, ele peidou. Demon's Souls, ele peidou. Até agora, 8, ó. 8. 8. Teve mais, cara. Gotham, ele peidou. 9. Eu já falei, R4? Lords... Lords of the Fire, ele peidou. 10, cara. Só de pensamento, assim, 10. Mas tem mais, tem mais. É, 10 por mês que ele peida. Olha lá, passa 12. Só de pensar, assim, foi 10. Aqui, ó. Tem tal de uma mina aderente, cara, ó. Olha as cagadas. Eu não tinha visto, cara. Olha as cagadas. Ah, eu comprei a... Não, Dragon's Dog me zerou. A receita de fazer a granada de atorgamento, né? Fazer uma aqui também. Mas, claro, é o rosto. Mas quem é que não sabe disso, cara? Mas eu sei disso desde o dia que eu saí, cara. Na verdade, gente, quase um ano antes, assim, de sair do canal, eu já sabia que eu tava perdendo tempo e potencial de ter um público muito maior e melhor do que o dele. E o público que eu tenho atualmente é muito maior e melhor do que o dele. Ele só tem números. Eu realmente tenho coisas consistentes que me seguem e números que me mantêm muito bem financeiramente. É isso que importa. Não, cara. Olha, é... Eu já sabia e disse que isso ia acontecer. E eu lutei pra não sair do canal por causa de vocês, né? Mas chegou um ponto que eu vi, né? Não, não, não. Tem que fazer o meu mesmo que não dá pra se misturar com o povo. Não tem como. Ah, pois é, né, ô Lucas. Eu comecei do zero aqui, né, cara? Não, não é possível, cara. Não é possível isso. Salve, F-Player. Pode crer, mano. Ah, eu tenho que assimilar ele no... É. Claro que erros. As análises também. Eu tenho que usar o bagulho aqui. Olha o animal. Isso aí não é só com aquela mina lá? Não tô lembrado agora. Olha aquela arma atiradeira de... Ah, nos virotes, ah, tá, tem que ter a lançadeira. Isso, é, não tem, ó. Não tem como. Não pode usar porque precisa da viroteira lá. No 4 original era melhor. Era uma arma que lançava mina, lembra? Eu gostava mais. Uma arma bem fodelona. Esse aí eles meteram os virotes. Ah, usando a granada, usando a granada nos primeiros inimigos, cara. Deixa pra usar no boi lá, no patriota. Cara, gasta tudo nos inimigos fácil, mano. Pera, é bem melhor, pô. Meu Deus, chegou sem braço. Nossa, o cara tirou lá no teto. Fecha os olhos. O cara jogou no teto, o cara tirou no teto. Ah, bobadaço esse bagulho, mano. Eu esqueci que eu tinha comprado agora há pouco ali o... O rolê dela. Mas ele não tem público gigante, Van Gogh. Ele não tem público gigante, cara. Olha essa live do cara aí, mano. A live do cara, o cara, até agora que eu tô vendo uma hora e meia de live, ele ganhou três pilas de doação, cara. Que público é esse, mano? Três pilas de doação, cara? Sério? Que público é esse, mano? Farmar dinheiro? Onde é que o cara tá farmando dinheiro, ô Van Gogh? Vocês têm que entender, cara. O cara não ganha nada, mano. O cara faz aí uma hora e meia de live pra ganhar três pilas, um real de cada um? Não acho não, Duca. Não acho que vale a pena não, viu? É isso que eu falo, mano. Tu acha que views, essas views, lhe dá dinheiro? Depender de view, canal de meio milhão de inscritos, ainda se pode. Joguei, Lúcio. Vá aqui, vô merda. Meu Deus do céu. Ah, odiei aquela porcaria. Joguei lá, hein, vim. Odei, agora em vez de usar as granadas, como vinha os caras de cima ali? Não, o jogo é uma bosta, ô Lucas. O jogo todo mal feito, todo bugado, todo lento, travado. Viro da puta. O cara errou o tiro de 12, cara. Não, peraí. Tem que voltar. O cara errou o tiro de 12, meu irmão. Quem é que erra um tiro de 12, cara? Meu Deus do céu. O cara errou um tiro de 12. É inacreditável o negócio desse, cara. Não, não vale. O jogo é genérico, Lucas. Genérico, merda. Vou pedir. O jogo é genérico ao extremo. Ó, a granada era pra usar aí, ó. Olha, agora ele tá sem granada, ó. Inteligente. Ó, granada era aí, ó. Ó, ele tem a granada, cara. Usa a granada, meu. Tá lá a granada, cara. O cara tá com a granada equipada, velho. Não, caralho. 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 F, o que que vocês estão botando F aí, mano? Aqui eu já acho que caiu a live, já. Ó, é ele que é F. Bah, nem me assusta, mano. Salve, Guilherme. Não vou, mano. Acho que não vou. Bah, nem me assusta, mano. Ah, tá. É ele. Usa a granada, cara. Que cara burro, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha, os caras estão tudo acumulados ali, mano. Os caras estão esperando a granada, cara. Isso. Conseguiu errar a granada ainda, mano. Não. O cara errou a granada, cara. Não é possível. Cara, eu não acredito que o cara errou a granada, meu. Jogou lá na parede, cara. Mal afetou os caras, meu. Ah, até vou voltar pra ver, cara. Não é possível o negócio dele, cara. Ó, o cara errou a granada, mano. Olha lá, jogou lá. O cara jogou lá na coisa, cara. Até vou voltar aqui pra... A hora que ele... Que aparece a mira. Olha lá, vocês viram? O cara mirou lá no pé do negócio. Jogasse aqui no meio, cara. Olha lá. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Ah, sim, mano. Olha lá agora que eles vão parry, hein. Sem querer ainda. Não é nem parry, é tu usar a faca pra sair do golpe, né? Nossa, ele tem que... Nossa, ele tem que ter sorte pra passar. Faz nem me salvou ali o Luiz. Esse não é o Luiz, né? Não é o Luiz. Cara, ele passou na sorte isso aí, mano. Ele passou na mais pura sorte, essa porra. Salve, Breno. Ah, a Ashley não faz porra nenhuma. Pelo menos ela abriu a porta, né? A Ashley e o Luiz salvaram ele. E a casa, né? A casa salvou ele também. É, Luiz, é, exatamente, é. Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles daquele jeito. Isso que você tá sentindo e esses sintomas são só o começo. Eu não quero ficar com ele. Tem mais 25 minutos, Lucas. Aí acaba a ficha. Mais 25 minutos de diversão e acabamos a ficha por aqui. É capaz de parar bem na parte boa. É aí que eu entro em ação. Mais 150, eu vejo a live inteira. Porque daí dá uma hora e meia mais, né? 150 certinho, continua a live. Claro que é, Bangor. Acho que a velocidade do short não dá pra aumentar. Acho que a velocidade do short não dá pra aumentar. O short não tem como acelerar. Só o vídeo, tá bom? É porque é pequenininho por isso que não dá pra... Falido, mas manda um unboxing todo dia no meu privado, Lucas. Ele é eu falido, sim. Não, daí se tu fala dele... Não, mas é que eu comprei em 2015. Tá chegando agora. Ele não comprou, ele investiu nas empresas. Daí quando deu lucro, elas devolverem em boneco pra ele. Ele investiu, devolverem em boneco. Devolverem em livro, boneco, skin. Fez um investimento. Ó, daqui a 10 anos vocês me devolvem. Não, pode ser, senhor José. O senhor aceita o cafezinho? Tortuguita, conheci você... Vai chegando agora, é isso? Pra deixar aquele like, bora bater sininho aí. Conheci você pelo vídeo de você reagindo do cara falando... O uniforme vai ser taxado, meu. Seja bem-vindo, Tortuguita. Pô, Carlota, salve, mano. Bafalão em dinheiro, sartou o Carlota ali com 150 pra ir à live até o fim. Olha o Carlota, cara, salvador da pátria. Eu tenho que sair de lá, então? Ô, Carlota, achei que tinha abandonado, cara. Achei que tava lá no canal do porco. Será que pensou que o porco era muito melhor que eu? Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção com... Peraí, peraí, meu bom. Deixa eu só... Fazer uma colunação de leve. Daqui a três meses ele com 90 itens chegando. Não, eu tô pobre, cara. Mas valeu uma mapa. Há três meses atrás eu tava bem. Sei. Ele comprou quando ele tinha dinheiro ainda, ô, Lucas. Ah. O Suíno, o Suíno, quando era criança, eu sempre tentei fazer ele jogar. Tentei treinar ele. Tentei treinar ele, mas não adianta. É uma negação. Só jogava jogo merda. Ele falou de Shirley. Se eu falasse que um jogo bom pra ele era bom, ele odiava e ia jogar os piores. E botava todos os jogos no fácil. Sempre quando ele ia jogar, ele colocava no fácil. Eu falava, cara, não coloca no fácil, mano. Não coloca no fácil, não vai aprender nada assim. Opa, temos uma doze nova aqui. Arma motim. Se não experimentar, uma arma nova estranha pode salvar a sua vida. Citar um dos jogos, cara. Cara, eu não vou lembrar, mano. O cara é muito ruim. Eu não lembro de ter zerado nada, cara. Entender essa doze, cara. O vídeo do pai-nenê, cara, eu não tenho nada. Depois que você tem só uns rap pra ver aí. São bem curtinhos os vídeos e não tem mais nada depois disso. Não tem o suíno, não tem o pai-nenê, não tem nada. Vídeo que ele tenha zerado, cara. Vídeo. Jogo que ele tenha zerado. Puts, mano. Deixa eu pensar assim, olha. Até complicado, mano. Complicado lembrar. Ó, rapaz. O Carlota, mano. Deixa eu ver. Na época do Play 2, alguma coisa que ele tenha zerado, mano. Ó, te juro que eu não lembro, cara. God of War do Play 2. Ele comprou platina deles no remaster, né? Não sei, não lembro, não, cara. Ô, rapaz. O Carlos chegou salvando mesmo, cara. Ô, Carlota. Valeu, mano? Carlotaço aí, ó. Viu só? E vocês falando mal do Carlos, hein? Vagabundos. Ô, cara, eu não lembro. Cara, eu não lembro. Deixa eu tentar lembrar. Não consigo lembrar, mano. É que, assim, os jogos que eu sei que ele zerou foi aqueles jogos que dava pra jogar de dois e eu fazia ele jogar. Fora isso, não... Cara, até a minha irmã... Até a minha irmã, eu lembro que ela zerou um jogo que foi Sturt Little. Ela sempre comenta isso comigo quando a gente conversa, ela fala. Ah, tu sumiu, mas tu virou modelo do Facebook, né, Carlos? Todo dia uma foto lá, mano. O cara é tipo... Virou modelo. É o modelo... Modelo Facebook é o nome do Carlos. A cada hora ele tira cinco fotos. Uma pose diferente. Uma assim... Outra assim... Outra assim... Outras assim... Outras assim... Aí faz várias... Ah, rapaz, tu tem que ver, mano. Caralho, caralho. Modelão. Espero que esteja ganhando no Facebook pra isso aí, cara. E tenha, mano. Hum, hum, muito obrigado. Espero que esteja ganhando no dobrado. Por trabalhar no Facebook, cara. Com vinho, é, não. Bem xarope. Vinho, coisarada. Faltou só moída, né? Faltou carne. Tipo o José, assim, fica flutuando. Se daqui a pouco desce, paira no canal, né? Combinar? E ele chega, estão precisando aí de um dia pra vir até o final, né? Não, peraí que eu... Peraí que eu vou... Só sair do Facebook aqui, eu mando um. Valeu, carota. 3,2. Pau suíno, tô chorando ainda, cara. Não passa ainda. Acho que até pra matar uma galinha no jogo, ele se feira, acho. Cara, eu juro pra vocês que eu não lembro do jogo que ele tenha zerado. Todo jogo que eu pedi pra ele zerar, porque era um jogo bom, ele chorava. Olha, cara, talvez com manha ele tenha zerado o Sandras. Talvez. Com manha. Com um hack, com aqueles fódigos. Talvez ainda, eu não lembro se ele tenha zerado. Acabou o pé aqui do pé, né, mano? E aí, Eric, beleza? Carlos do NGB News, né? Já zerou, meu. Nossa, agora essa outra parte aí, ele vai... Nossa, agora essa outra parte aí, ele vai... Aqui é morte. Aqui é cor, meu. Aqui é cor, meu. Já morreu. Já morreu? Jesus... Conseguiu, mãe, foi por sorte, o Poichi. Mesmo assim, né? Tá oboso, né? Temos companhia. Continua andando. Faz em silêncio. Nossa, mas ele morreu tão rápido assim, velho. Parece que ele tá se superando. Não, nós vamos olhar pra ver a live do Suíno Até o fim, ô Carlos, tudo bem pra ti, não? Esse 150 Fecha certinho até o final da live Acabei de falar aí pro pessoal Então apareceu Ó o cara, sei que estás aí Mais inteligente que o Suíno O NPC Não, ele se peida pra qualquer inimigo, cara Ele tem que ir no furtivo, ele tem que se cagar Todo O 2 remake Ele não passa, acho que nem da primeira parte Acho que ele nem consegue ser da delegacia Acho que ele fica lá Tá lá, ele é do negócio, mano De homem, ele presta atenção no jogo, né? Ah, eu também não, Will Sinceramente, eu também não Homem sarrando ele Eu não consigo ter essa Essa paixão por Resident Evil como os caras têm Não, não... Ah, logo, o Gui, né? Eu zerei, eu não zerei todos Eu zerei bastantinho aí, mas não sei lá Ih, zerou bastantinho, cara Não mente Eu acho que assim, mano, é muito questão da época também Que zerou bastantinho, rapaz Lá no Play 1 lançamento também, sei lá Pode ser que seja, né? Não, 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 pera aí, pera aí Como é que é? Lá no Play 1 lançamento Isso aí Eu acho que assim, mano, é muito questão da época também Pessoal que pegou lá Lá no Play 1 lançamento também, sei lá Pode ser que seja, né? Como assim zerou bastantinho Se nunca zerou nenhum Bastantinho, rapaz Mentiroso do caralho Mas sei lá, eu não consigo ter esse hype assim Sim, mas o cara só apanha Quem é que vai gostar de um jogo assim? Esse jogo tá muito bom, tá ligado? Não tem, não tem O jogo tá incrível, mas Boníssimo Eu não sei, mano Tem esse saco, ó Era mais de uma vez Talvez Talvez, mas não Nossa, nossa, nossa Olha esse tiro A mira dele vai pro céu, né? Você já percebeu Ah, meu Deus Olha, ele trancou Viu, ó Rio do NPC Foi rio do NPC Sentou na pica Ficou preso na armadilha Aquele rio do NPC Bem feio Nem com o NPC caindo ali Olha lá Meu Deus Olha o desespero Olha, deu um chute no cura Parece que o jogo buga Pra ele tentar passar, né? Pegou nada, Zé Pegou nada Nunca botou a mão no Play 1, cara Ele jogou depois Porque eu consegui um Play 1 lá Pra... Pra nós jogar Ah, ele jogou Alguma coisa de Play 1 Haha, pode crer, Carlos Ele só conheceu o Play 1 Porque eu negociei lá E trouxe um Play 1 Pra nós jogar em casa Mas ele não pegou É pelo Play 1, não Foi por causa de mim Que ele viu E nem jogou lá Grandes coisas, não Eu acho que ele nem jogou Play 1 Ele só via eu jogar Não joguei o New Dawn Ô, Pedro E o 5 eu achei bem ruimzinho Fica perto Só o New Dawn deve ser melhor Nossa, ele nem chegou na parte difícil ainda E já tá apanhando Nem chegou na parte complicada ainda Isso aí, Igor Ah, sai, meu Ah, meu Que... Chora, suíno Chora, suíno Olha lá, vai morrer pro fogo de novo Olha Ei, o karma do demonsoso, hein Ele vai morrer de novo Ele vai insistir ali, ó Vai morrer pro fogo de novo Ele viu que tem 300 bichos tocando coisas Ele vai insistir Tá ligado Ele? Capaz, Victor Tá louco Agora que ele pensou Olha lá, errando tudo Agora que ele pensou Será que ele vai se ligar em colocar ela dentro do tonel ali do... Na próxima parte, Lucas? Será que ele vai se ligar nisso? Eu acho que o jogo meio que te manda isso, né O jogo meio que te obriga a fazer isso, né Tá chegando agora, você pode deixar o seu like, eu agradeço Cara, eu não gosto de falar muito dessa história porque eu fico com raiva, cara Mas eu só vou te resumir, Van Gogh Eu tava pra vir embora pra cá E o meu filho pegou um brinquedo da mão do filho dele E ele gritou com o meu filho na minha frente Como se ele estivesse gritando Com um vagabundo da idade dele E meu filho fez cara de choro, sabe? Quando faz beicinho Eu tava... Era o último dia que eu tava em Osório pra vir embora Eu pensei, isso aí é o capeta tentando fazer Eu fazer uma besteira aqui, matar ele E eu vou embora, né Então eu prefiro ir embora do que matar ele Eu fiz bem, né, cara Eu fiz bem porque eu poderia estar preso Salve, Paulo Madruga Mas eu pensei melhor Era o último dia, cara Era algo assim que era pra... Era pra me tirar mesmo Pra mim... Como é que eu posso dizer, cara? Me impedir de fazer o que eu queria, sabe? Eu tava vindo embora de Osório de Segredo Ninguém sabia, só ele Só ele sabia Era o meu último dia Poucas horas Mas... Antes de sair de Osório Com ônibus Aconteceu isso aí Pensei, não Eu segurei Né, pra poder Vim embora Eu tive que pensar melhor, né, cara Mas a minha raiva Sabe quando tu chora de nervoso, de raiva? Eu... Quando eu saí de lá Eu... Foi assim Ou eu dar uma das minas lá, né Não conseguiu? Vamos ver se a manetei Tá Finge, poxa, é um baita um pau no cu, cara Ele grita com a família Grita com todo mundo Tá nem aí Ó lá, o cara vai morrer pra ver Não, Lucas Lá não Sim, ô Van Gogh Obrigado, mano Exatamente isso Surpreso com a qualidade Invejoso do jeito que ele é Talvez ele até tenha feito isso pra me testar Pra ver se eu ia fazer besteira aí E impedir eu de ir embora Ele é bem... Ele é bem sarcástico nesse nível, sabe Por nada foi até plano dele me tirar do sério Essa aí não vi Porque ele sabe que pra mim tirar do sério é mexer com o filho meu, né, cara Ali... Não faça isso, cara Porque aí as coisas não... Mas aí isso aí Isso aí já é uma coisa que eu não... Nunca perdoaria ninguém, sabe Isso aí já é uma coisa que... Não tem... E ele não pediu desculpa pro Theo, sabe Meu filho menor ainda, cara Meu filho menor Menorzinho ainda Será que ele vai pensar... Nossa senhora O jogo tem que esfregar na cara dele Ele não falou assim, ó Theo Desculpa, eu falei demais Falei muito alto contigo Tipo, cara, ele gritou, sabe Como se estivesse gritando com um bandido roubando a casa dele, assim Aí depois falam, né, não Fala com teu irmão, cara É irmão, aham Vai nessa Vai nessa No Agora que ele se foda Olha que foda Tem, Paulo Ah, valeu, Luiz Eu já nem sei o que tá fazendo Pior que ele tá lotado de bala Olha ali o tiro Errou total O cara deu um tiro no teto Pega a 12 Meu Deus Que abonia, cara Vai ficar de granadinha de luz Pelo amor de Deus É, Carlos Triste, né O cara é um zero esquerdo Olha ali É bom soco na cara Nossa, ele apanha até de tocha Olha lá, ó Todo perdido Olhando pra ver o que era a combinação amarela Meu Deus do céu Olhando pra ver o que era a combinação amarela, cara Ah, não Eu quero rir Morreu Ah, cara Tá louco O cara gastou 300 Tiro no arsenal E bala e bomba Pelo amor de Deus A história é uma das mais genéricas e chatas Mas a gameplay e o visual fazem valer a pena No Series S e tá com FPS Boost Recomendo o pessoal do Xbox curte pegar Bacana Claro que é, Van Gogh É só ver, cara Olha, Eric Vocês conseguem ver quem é humano mesmo E quem é sintético Eu teria feito a mesma coisa, cara Sem dúvida Sem dúvida, tá ligado Nossa O que o porco falou? Vai dar um frio na espinha de raiva, tá ligado? Eu sinto essa sensibilidade do controle Ai, como é Não, não, não Não, não, não Para, para, para Como é que é? Deixa eu entender todo o contexto E depois vai ele Eu queria ter sido que nem tu, mano Teria voltado no tempo Eu teria feito a mesma coisa, cara Sem dúvida Sem dúvida, cara Nossa, essa sensibilidade do controle É que dá um frio na espinha de raiva nossa bicha ai frio na espinha bicha bichona oi friolenta ui a espinha espeta nossa agora que ele tentou abrir a porta quando a porta fechada ele tenta abrir quando tá aberto ele não tenta sair interessante o ar condicionado não tinha ainda acho que não tinha né ele já sentiu ar condicionado antes mesmo de Deus é o ar condicionado é o nome do negão vizinho dele lá que tem lá arrepia o Cox ele arrepia até o Cox agora ele pensa isso aí ó agora ele quer correr já olha não vai correr mais cara é louco mas virou as costas meu deus olha lá morreu de novo cara é nove horas de jogo ele tá o Lucas o visionário suíno caralho cara ele virou de costa pra pra ele virou de costa pra motosserra cara senhoras é uma honra mas eu faço tipo mais múmula olha que dublagem merda essa do Leon hein cara toda hora uma piadinha mano não lembrava disso aí cara apareceu o ícone da faca umas 600 vezes a outra vez que apareceu ele ele apertou a R1 ó mas que dublagem é bem merda não lembrava que era assim cara ó foi mal presente pra você mas que porra mano Leon standupper que porra é essa cara é que eu acho que ele morre tantas vezes que vem umas falas novas né que o cara não viu nossa todo arrombado olha a granada de luz cara pra que fazer granada de luz cara pra que fazer granada de luz me explica pra que granada de luz cara se ele não sabe fazer nada mano olha olha joga granada de luz agora mano nossa finalmente cara conseguiu dar um perna meu chapéu joga granada de luz jumento que cara burro meu deus granada de luz cara ai eu tenho uma flecha ainda eu achei que tinha gastado tudo tem uma flecha eu tenho uma flecha ele falou nossa conseguiu uma flecha ele falou ai uma flecha ai eu tenho uma flecha não é granada de luz mais é uma flecha vai morrer vai morrer pro cara dá-lhe spray todas as ervas do mundo muitas vezes olha okay você pode vai morrer vem olha você pode você pode você pode fechar tudo porra tudo pera bolte olha sim POciona Cadê a Red 9? O esperto guardou na Na dispensa O malandro guardou a Red 9 Ficou com essa porcaria lá Olha ali cara O que ele está fazendo O que esse cara está fazendo Olha ali Nossa 90 tiros fora Guardar as granadas E morreu? Não é possível Gastando 90 atira Não conseguiu apertar rápido Salve Jonatas, beleza? Para isso, para deixar o like Salve A Meu Deus É José Exatamente cara Zumbis mil Porco um Tio Lula matou ele Morreu fazendo L Ah, ele vai fazer a granada de flash de novo Faz só uma Cara, qual é a tara com granada de T2, cara Me explica isso É Luiz É Luiz, o negócio é feio O negócio é Tem Lula mais novo Lula velho Tem vários parecidos com Lula Senhoras, senhoras É uma honra Mas eu faço o tipo mais bonito Atestado de porco, Ghost Não, o que tu ganha mais é recurso, né Morreu Olha a cara dele, olha A carinha dele, olha Ai mano Olha a cara dele, olha Quando ele morre Ai mano Olha Olha Que isso Olha lá Ai mano Mano Ai mano Peidei, mano Peidei, peidei Poxa mano Jogo mau O jogo quer me matar O alemão, é Vai chorar, vai chorar Lá vai ele fazer a flash Nunca vi disso, cara O cara é tarado por granada de luz A granada que só tem um propósito Em um momento do jogo Que é quando tá com as flagas aparecendo Fora isso, não sai pra quase nada O porco pegou ar agora O porco pegou a suína Pegou a gripe suína agora Pegou a gripe suína agora Ficou louco Não, ele errou um tiro de doze lá na casa, lembra? Lá na cabana Vai morrer Ó, aprendeu a apertar ele um Já evoluiu um porco E vai tiro de doze em qualquer um, olha Ó, ela levou uma na cara Morreu Acabou o tiro O que tu tá fazendo aqui, Atlee? Ah, não, não O que tu tá fazendo aqui, cara? Ó, ele apertou o botão de chamar ela, né? Qual é o momento que ele apertou? Qual é o momento que ele apertou? Vamos ver Vamos ver O que tu tá fazendo aqui, Atlee? Ele apertou Ele apertou pra chamar, só não sei aonde Pelo amor de Deus, como assim, velho? Ah, bugou, bugou, é O jogo ruim, o jogo lixo Olha ela errando todo o tiro Meu Deus do céu Isso, sobe em cima da manta-serra Olha o desespero Olha lá, mano Ah, tô perdendo Meu Deus Vai gastar todas as balas que tem E a granada de luz não vai usar Ah, vai dar nada Oh, vai dar nada Sabe, Ghost? Você vai saber da novinha Cuidado com o clarão Ele gira a câmera muito rápido Não vai dar nada Porque fica desesperado, cara Olha lá, conseguiu levar um fogo no rabo ainda Tá legal E ele falou que tava fácil o jogo Ô, Genivaldo Falou que tava fácil Tá pesado? O The Last of Us partiu, não é? É, tudo é um parto pra ele E ele passa sem querer Mentira, eu nem vou não Eu vou perder meu tempo Olha, se tem alguém jogando mais ruim que ele no YouTube E eu nunca vi, mano Ninguém nasce sabendo jogar Mas ele não sabe jogar nada Esse aí nasceu sabendo jogar nada Até hoje tá sem aprender Mas irei bastantinho o Resident Da onde, cara? Qual o Resident que ele jogou? O 8, será? Acho que ele jogou só o 8, mano Também não, acho que ele é o rei dos ruins Pois é, ô, José Realmente Cara, é o rei dos noobs Ah, nem me fala, Kennedy Tentei mesmo, cara Olha, eu acho que o único jogo que ele deve ter zerado assim mesmo Foi jogos de luta Que era Dez minutos ali Tu zera um jogo de luta Ele para de jogar todos, ô Van Gogh É raro o jogo que ele zera Só se é muito fácil, tipo o Starfield E ele tem que Babar o ovo dos inscritos Tá com dor na mãozinha já Olha lá Fazendo exercício pra mão, ó Ele, ó Porque cansou de matar os bichos O cara fazendo exercício do túnel do carpo Nossa, ele ficou cansado de jogar Também, cara Olha a manobra que ele tem que fazer pra passar de uma parte O cara chegou a ficar com a mão cansada, cara Olha, não olhou atrás ali do negócio Uma vara invisível É, bá, ô Lucas, não tem como O cara é muito nu Não tem Eu vi que ele não gosta de jogar Será que vai Não, bom, ele vai enfrentar esse aí, né, mano É óbvio Se duvidar, vai apanhar pra esse cara aí também Marmita do Tonhão É, ô Carlos, eu acho que é, mano Caralho Vitórias Ô, Mito, tem a parte do Garrador a segunda Tu não vai acreditar no que ele fez Nossa Vamos, Otança Enfiou o Garrador no rabo, certo? Não se preocupe com ele Ele privou a ideia, ô Van Gogh Ele não, ninguém pode ver Ninguém pode ver, porque ele tem medo de ver as plotinas compradas Por aqui Tudo bem? Por que eu sofri? Eu cheguei Só sendo suíno, Drake Aí, o do Chapelão O do Chapelão O lateral é o Hulk O Chico-Tripo, esse é o famoso Chico-Tripo O Enéas Bals, cara, tinha que fazer um mod do Enéas aí, cara É, que engraçado Joga vôlei com o bumbum, ô Carlos Esse aí, joga vôlei com a bunda Peraí, cara Tira minha maleta aqui O que que é isso aí? Pode estar rubi Acho É? O que que é isso aqui? Foi, deve ser rubi Mas pode ser a pessoa Não passou lá? Hã? Não passou lá? Vai ver, tinha que passar na água lá Em algum lugar eu não passei Ah, mas é que o dinheiro não tá nesse cartão, gênio Tem que passar pro outro Tá, manda no Pix pra velha Vê uma faca aí pra mim Ah, esse Bitores aí O problema é que ele é mal aproveitado, cara Como é que é? Bitores Mendes, o nome dele todo? Não lembro agora Mas eu gosto muito daquele chefão ali, cara Eu acho que ele é o melhor chefão de todos, cara Eu não sei Eu acho muito icônico a batalha dele A maneira dele, dele perseguir a gente Eu não sei, cara Eu acho o mais foda do 4, eu acho Pedro, V4 também Só é mal aproveitado Então, você deve notar a diferença Tá, Marcelo Estamos começando a entender Ah, isso sim, mano Vou aderir, sim Isso Ô, Cassandra, vem um café lá, por favor Antes que eu morro O que foi isso? Ah Ó, José, as coisas estão chegando, mano Devagarinho as coisas estão chegando, hein Aí, José Quando é o José que manda Até antes do tempo chegam as coisas aqui, cara Os caras veem que é o José lá no Correio E se peidam no Amazon Se peida tudo, cara Veio bem mais Veio bem antes do que muitas coisas, cara E tá pra chegar e O cara manda até nos Correio, né, mano Nos Correio Correio também, de certo O que é isso? Ah, Lucas Espera O Mega Unboxing que vai ter No canal Mito TV O melhor canal de filmes e games e séries e tudo mais É Ó Por enquanto, fica só pra capa, Lucas Quando eu fizer o vídeo lá, eu Conto o que que é Inclusive Inclusive, quem quiser me mandar Alguma coisa pra fazer um box Eu já meto junto nesse aqui Ó, bota lá pra mim Bota na coisinha aí Vai ter bastante coisa, cara A galera mandou coisa em peso Ó, eu não tenho também Não tem? Tá, compra então Pede lá Ô Luiz Ô, Cassiano O Luiz também comprou um negócio, viu Vai chegar É, da Amazon Ele comprou e vai chegar na terça Nem sei o que que é, mas ó Não, peraí, né Peraí, peraí Deixa eu fazer melhor É, Luiz Ainda bem que temos Luiz José e Felipe por aqui, hein Se depender desses outros vagabundos aí Canal morre É, é Pode confiar que eu vou curtir Ah, então é mulher pelada Então Deve ser Sertaneja, PS, é Bah, pior que é Esse é o cara da sertaneja pelada Ah, não Vamos levar mais rápido Pela que ele mandou Gonna cry Ah, mas esse porco tá tentando Aprender o jogo ainda Vamos dar um rentaizão Rentaizão Da Ivy Mas pode pra outra Já chegou aí Nossa Valeu, Van Gogh Tanto faz, meu amor Qual que tu quer Não, então o pai fica com esse aqui Não importa, o pai gosta Trouxeram até o first pack Muito bom Fica invisível Vai pra aliviar o calorão Se não se pode eu ficar chupando na live, não Ou fica muito feio É, porque eu quero engolir tudo E rápido Tá calor, né Obrigado, gente Por entender que eu tenho que chupar de vez em quando Pra poder Ficar frio Vai, esse boss é muito fora, cara Mas ficou fraquinho nesse aí, cara Tinha que ter melhorado ele mais Esse boss tem que ser dez vezes mais forte Porque ele é o melhor O formato do boss O cenário É maravilhoso, cara É o melhor O que as canas Você precisa ganhar O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Até o final Quero O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Pega! Caio, é só pensar no grelho totalmente que eu chupo melhor a gente. É Vitor, bate a louca! Pega! Tá calor de 35 graus aqui cara, vai tomar no cu! Pega! Olha esse boss mano! Tô mal no cu, esse boss é foda pra caralho mano! Pra que perna, não é mesmo? Eita pra cacete! Foda! Assim eu tomei na boca! Ah! Ah, vai querer acertar rifle o cara sem... Olha o cara dando tiro de 12! Mas é burro pelo amor de Deus! Vai ele, se mexe cara***! E aí E aí E aí Vai lá se mexe caralho Leo Ele falou Leo Vai Leo se mexe caralho Ele falou Leo não falou? Escuta de novo Vai Leo se mexe caralho Vai Leo Alemão Não 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 Pareci morrendo Pareci morrendo O cara Querendo acertar um tiro de doze A um quilômetro Cuidado É muito ruim Ia jogar granada? Eu não acredito Tem que voltar Não creio que ele ia jogar granada Oh Ia jogar granada Limpa a barba Não parece que chupia Você tá cacendo Cuidado Olimpíaca Não parece Geralmente a gente vai pro banho depois né Até que daí ficou meio estranho agora Eu tenho que ir no banheiro Eu tenho que ir no banheiro mas é lá que tá boa Olha Olha as granada O cara vai querer jogar granada até Até em bicho voador Olha os tiros Meu Deus Por que você resiste? Olha o cara, né? Balestra, é? O cara tá com os itens ali, ao invés de guardar Ó, cara, daí de longe ele dá tiro de 12, cara Ai meu Deus do céu O cara tava em cima do olho do bicho dando tiro de pistola O que não deu com a 12 quando tava perto, cara? Puta merda, o maluco é muito ruim, mano É ruim pra caralho, o que vai querer fazer? Nossa, já meteu um spray já A granada, a granada, olha O cara jogou a granada lá atrás do bicho, cara Ó, até fácil ele quer usar agora Ah, Zen É bom já ir se acostumando a vai morrer nas chamas, ó Nossa, olha lá o cara que tenta acertar na mão do cara Olha lá Pô, mas... Por que que tá demorando tanto pra mexer essa mira, velho? Ah, ai Comentou pra 200, assim, esse mano? Não, não, é que demorando tanto, cara É que até é ruim mesmo, irmão Até é ruim pra caralho, cara A barbaridade Olha lá, sem vida Nossa Cara, ele vai morrer tantas vezes Esse boss é fácil, cara Pior que ele é meio capado nesse jogo aí, mano Não é forte não, cara Ah, tá Atravessou Morreu, ó Ai, meu Deus, cara Cara Olha só Vamos imaginar aqueles desenhos do Photoshop que ele faz, né Tipo assim, tem o bracinho do bicho aqui O corpo do bicho aqui Ele tentando acertar no bracinho Ah, cara, vai tomar no cu, mano Meu Deus, esse boss é fácil Quantas vezes ele vai morrer aí, cara? Olha lá as granadas de atordoamento Tá com três granadas, cara O que que passa na cabeça do maluco? Guarda os índices que tu não usa, cara O cara tentando acertar num palito, cara Nossa, olha o desespero no menu Meu Deus, o desespero é o melhor Cara, ele não comprou o scope da Sniper até agora Ô, baixinho Abre a janela, pai, ali, por favor Tá muito calor aqui dentro Lá em cima tem que puxar um negocinho, não consegue? Sobe aí Ó, de longe ele dá tiro de doze, olha o esperto De longe é doze De longe é doze Sim, mas ele não Ele vai tiro de doze de longe Olha lá, ó Vai trocar pra doze? Isso Obrigado, baixinho Tá bem? Vai lá, rapaz Vai, vai, vai Nossa Pode deixar aberto, baixinho Pode deixar pra refrescar um pouco aqui É, ô, Claudio Ele vai passar vergonha até na luta fácil É impressionante Eu juro aí que ele ia passar de primeira, segunda Esse boss não tem dificuldade, cara Aí, se ele não acertar no tonel, ela vai morrer cinquenta vezes Ó Ó lá, querendo acertar na mão do cara Ó, finalmente conseguiu acertar O cara foi correr pro lado da parede É impressionante Esse é bom, hein? O cara conseguiu correr pro lado direito onde tinha parede Olha ali Olha, olha a sniper dele como é que tá, sem escovo Granada Ele quer acertar a granada lá em cima, cara Ó, não Meu Deus, querendo acertar granada em bicho voador Ah, eu não acredito, cara Inacreditável Meu Deus, cara, muda pra doze agora, velho Ó, agora ele muda quando tá longe Meu Deus Meu Deus, atira, cara O boss é fácil, meu Ah, muito obrigado, Cláudia Ó, matou? Até início ele demora Não matou ainda, ih Ferrou pro suíno, hein? Ai, rapaz Boa, Alemoã Anda, Alemoã Ele acha que tá com a Ashley Tamo no inferno, né? Nossa, olha lá, morreu Vai morrer no fogo ainda, cara Morreu Olha lá Meu Deus, é tudo na sorte, olha Spectrum Spectrum Mata, irmão Ah, mas que cara ruim, velho Meu Deus do céu Olha a vida dele, cara Nossa, o cérebro fritando, olha Cheiro de bacon no quarto é grande Foda pra porra do rifle Meu Deus, velho Cara, quando o bicho vem pra perto, mano Ele usa o rifle Ah, mas que coisa O cara tem o cérebro trocado, não é possível, mano O cara é o contrário Quando chega perto, ele bota o rifle, ó Nossa, o cara passou por uma vidinha E a doce de longe, cara Porra, mano E toma leite Pô, o cara passa assim, ó Na sorte, na rabeira Assim, de uma maneira Que... Leon, rápido Vai desmoronar tudo Não esqueceu, Claudio Não é capaz de se matar no fogo aí agora Vamos lá Vamos lá Leon! 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 Ah, o Enércio tomou rampa De nada Valeu Valeu. Mas, ô Cláudio, se tu vê um pouco antes da live, ele estava com nove horas de live e ele foi ver o que é a combinação com a erva amarela. Ele ficou vendo para ver o que era, lendo. Com nove horas de live, cara. Eu prometo. Aí o cara foi descobrir o que era a erva amarela. A Steli. Se não me engano foi em 2001, acho. Vamos pegar o caos. Pelo menos a gente não vai ser seguido. Jogaram até o fim da live. Agora falta uma hora. Bem certinho, Luiz. Não, mas o R2 é mais difícil que esse aí. Tem live dele jogando o R2. Já sabe que é pérola. Não, pior que ele é de 96 sim, cara. Eu acho que é 96 ou 96. Confundi. Confundi com a minha irmã. Ele é de 97, eu acho. Acho que é. A munição de Magnum. Mesmo assim, a mentalidade é geração Z. É 97, Jason. Confundi. Mas o pensamento é de 12, então... Não importa o que o corpo está inchando cada vez mais, muda muita coisa. 28k. Obrigado. Pode beijar. Não sei, Luiz. É provável. Toda a mercadoria está em excelente pesar. Não, a platina dos residentes são todos insuportáveis. Tem que zerar muitas vezes. Não curti a voz do Leon. Muito másculo para ele. Pagaram sim, player. Sempre muito bem pago. Eu já acho que combinou. É, o Lucas, é verdade. Não é emo não, mano. Também não é regra, né? Porque quem ser emo tem que ter voz fina. Às vezes é um emo bufado, né? Não é? Não é? O que você vê é o que eu venho. Meu Deus do céu. É inacreditável. Nem sabe o que é, Claudio. Ele nem sabe o que é. Tem dúvida, o outro é melhor. Red 9 lá, paradinha no inventário. Boa pra caramba. Dá pra ir bem longe com ela. Ah, pago um bom preço nisso aí. Uma arma exemplar essa estranho. Não é a melhor, claro. Mas dá uma excelente companheira. Em vez de comprar a 38, né? Que já tem ele pra ele comprar. Uma arma de acordo com... Olha lá, vai aumentar em vez de aumentar a Red 9, olha. Meu Deus do céu. O cara nem sabe o que ele tá fazendo, ó. Aumentando tudo tipo o bicho, ó. Nem sabe o que ele tá fazendo. Olha a Red 9 aí, ó. Olha a Red 9. Maravilhosa. Já tá até pela metade, já. Se ele quiser sobreviver lá fora. Esse vendido e o pá dessa aqui, ó. Aquele olho ele não vai vender. Não vai vender nada. Você nem sabe o que que ele... Não vai vender nada, mano. Você nem sabe o que que ele pensou o que eu fiz. Nem sabe o que que ele tá fazendo, hein. Ah, vai receber, beleza? Ele tá esperando algum inscrito falar pra ele como tu nas armas. Essa cadência de tiro 1, 3, 3... Essa vai pra... Nem sabe o que tá falando, né? Vai ser mais lento. Nem sabe o que que tá falando, né? 2,10. Essa aqui vai pra 1,90. Olha as contas dele, as contas. Olha as contas suína no máximo, né, cara? Conta porcal. Porco bet. Ai, cara, vai, olha. Agora que ele viu que tem alado. Aí ele vai pensar, vai, não comprei a Magna, olha. Olha lá, se arrependeu, olha. Pensou, sentei na graça. Sentei na graça. Olha o olho pra vender. Diamante que é um caralho pra vender. Vende a Red 9 também? Vende a Red 9 agora, completa a cagada. Meu Deus, ele não vende nada, cara. Exatamente, José. Exatamente. É, bem essas aí. Lindo, né, mano? Com o pistola ideal. Olha lá, Red 9, muita potência. Nem leio, olha. Olha lá, Red 9. Red 9, muito potente. Ah, é uma que fica com a coronha aqui. É tipo, é tipo, peraí. É tipo aquela que eu tenho ali, né? Ah. Matilda, não é? Meu Deus, olha as vergonha aí, cara. Olha as vergonha aí. A coronha pega no ombro. A Red 9, pode botar o bagulho nela pra ficar no braço, animal. Mas não adianta, cara. O cara não... É um zero esquerdo, né? Não joga porra nenhum. Dá até vergonha, cara. Ah, sinceramente. Ah, sinceramente. Ah, o marcador nem acredita no que está vendo, Carlos. Pior que ele nem sabe, Lucas. Capaz de comprar e nem sabe. Nossa, agora ele vai sentar numa graxa tão linda agora. Para alguém inteligente, essas partes já é chata. Imagina para uma anta. Ou uma camisa de força, ô Carlos. Nossa, agora os bichos vão fazer malabarismo. Agora que ele enlouquece. Vai dizer até que é bug os caras subindo na parede. O Leon dele tem até vontade de cagar. Jogando, Gantz. Vamos pro Laxan? Você anda? Sim. Sabe por que ele não pode ir, ô Carlos? Ele não pode ir porque ele falou para a gente que está pobre. Aí ele tem que manter a mentira. Tem que manter até o final. Por isso que ele está falando que não vai. Tem que entender essa, ô Carlos. Sempre tem uma malandragem. Nunca é o que parece. Tá ligado, mano? Olha lá, viu? Nossa, vamos fritar o co-dele agora aí, cara. Esse bagulho da catapulta tinha no primeiro jogo, mas era muito inferior. Olha as partículas do bagulho. Querendo ver partícula e o pai entrando no cu dele. Ele fingindo que entende do anterior, é lindo, né, cara? Ele fingindo que sabe o que está falando. É, o pai... Morreu. Morreu uma abraçada, olha lá. Sim. Ah, o Leon! Já fritou o bacon. Panceta... Panceta frita. Ah, isso é um café, cara. Ah, desculpa. Desculpa, cruzada aí. Tem um ataque de bocejos. Nossa, tem até uma onda de impacto. Não, pra ele largar, ele não sabe até agora que dá pra mandar a ordem pra ela. Ashley! Ele não sabe. É, né, pois é. Pois é. Na verdade, o Will Smith vai ajudá-la. Ih, esse é o Will Smith. Olha, olha as ideias. Merda! Sancado! Vamos ter que improvisar! Vou te buscar! Nossa, não matou a Ashley por um detalhe. Ah, eu vi bom. Tô bem, valeu. Verdade, Carlos. Ah, o Clássico tinha isso aqui, blá blá blá. Ele não sabe nada. Olha só. Ah, eu nem vi se chamar pra lá, rapaz. Até pra acertar os medalhão, ele tenta fazer com a arma errada. Isso é tudo ao contrário. Porco, Bet. Isso, traz a Ashley pra ir de novo. Isso, traz ela. O que é o primeiro ali? Meu Deus. Vó, 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 vó. Isso, é. É culpa da Ashley se ela levar um balaço agora. Ô, Will Smith, a Ashley? Depois de pegar o Series X? Não, mano. Eu decidi que eu vou fazer o upgrade no PC aqui pra... rodar os jogos melhores e poder... Ahn? Eu trabalho melhor. Ahn. Melhor e mais rápido. Sei. E... E o S pra quê? Enfio no cu daí. Joga os jogos ali. Ahn. Que exigirem mais do meu... Ahn. Joga no terceiro aí. Sim, e o S enfio no rabo. O S é pra tu enfiar no teu cu e sair cagando quadrado a vida inteira. Que exigirem mais quatro e o S. Que exigirem mais do que a gente tem. É culpa da Ashley que eu bombardei, ô Carlos. Olha lá. Vó, os NPCs que mais trabalham na história dos games é o desses jogos desse cara aí. Será que acabou? Acabou nada. Coitada da Ashley. A Ashley é o John Wick aí, mano. É culpa da Ashley. É culpa da Ashley. Será que dá pra ver o chat aqui? Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver. Vem aí, irmã Ashley. Olha só, mano. Olha ali, cara. Ele podia mandar ela ficar até ali. Olha lá, olha lá. Quer ser engraçado? Ela só tá aí porque tu não mandou ela ficar em algum lugar, o animal. Viu, animal? Quer falar que o jogo tá errado, ó. Ela só tá aí porque ela diz, cara. Cadê eu, Maurício? Ah, ah, ah. A Dondoka andando, mano. Que nojo, velho. Já conseguiram fazer um bagulho pra irritar, né? É, não. É que tu é burro, mesmo. A pior gameplay que existe é a dele. A pior gameplay, cara. Botasse ela dentro daquele castelo ali, mano. Esse castelinho aí, ó. Tava no comando de parar, não sei porquê, mas eu tinha tirado. Ele comprou outro rifle e não colocou o scope. Meu... Nem vi que ele tinha feito isso. O cara comprou outro rifle. Não sabia usar nem o anterior. O cara comprou outro rifle. Está na senhora. Nossa, a Ashley se vira sozinha, né, cara? Que ouro. Olha lá. Desespero. Tá, como? Esse aí tem uma mira, se não me engano, mas mesmo assim o scope é melhor. Ah. O Baw Scoop era muito melhor. Nossa, o cara é bufo pra caralho. O Ruizinho é apelido, digo bem. Tu não viu nada, meu irmão? É o pior jogador. Olha só, mano. Tem que sofrer daí. Ele errou o tiro ainda. O que? Olha o sofrimento do cara porque não comprou o Scoop. Sim, fica passando vergonha, oh, Nathan. Aperta ali o botão na hora que já entra. Oh, ele deu um tiro ali perto, cara. Era só bater com a faca no bagulho. Ele conseguiu fazer isso. Ei, Luiz, tá bacana, mano. Luiz, oh, Luiz, oh. Muito bom. O Luiz, oh, no canal dele, oh. Ah, Luiz. O Luiz no canal do suíno, cara. Ele jogou isso aqui no passado, vê a evolução que tá hoje. Tu fala, nossa, é absurdo, né? Nossa, o Ashley é guerreiro, hein? Essa aí é... É um negócio assustador, né? O futuro. Luiz sem vergonha, hein? Um vagabundo. Lembra, oh, Lucas? Aquele lustre lá, ele queria atirar com a faca. Olha lá, o que ele tá fazendo? O que ele tá acertando o cordão do... Olha ali, cara. Ele queria tirar um lustre na faca antes. É agora o bagulho que tá perto. Cara, usa o canhão ali, mano. Olha que cara burro, meu Deus. Usa o canhão ali, cara. Tá brilhando pro cara usar ali. Ó, agora ele quer usar. Ai, que vergonha, cara. Agora ele quer usar, mano. Salve, Henrique. Bah, sinceramente, cara. Sinceramente, é triste. Ah, que caralho. Falei, olha aqui. Ah, até parece que não ia usar isso aqui. Ah, sim. Tu não? 20 anos jogando play, né? Nossa, esse troço, cara. Desde o começo ele podia ter usado. Se a hora que ele botou o bagulho pra cima, ele podia ter usado. Primeira pistola, o peito dela no máximo, não ficou melhor que a outra, não. Tem pistola melhor, pô. Ó, quer teimar com os outros ainda. Vai teimar com os inscritos que a Red 9 é pior. Quer dar aula agora. Aula, aula, suína. Agora vai teimar que a Red 9 é inferior à dele. A dele é hack. É Deus. Nossa, ele nem olha no mapa pra ver as coisas, né, cara? Pra ver os colecionáveis, tudo. Ó, o outro não jogar nada, me parece, da família. Coitado. A hora que ele vê minhas ideias e o meu canal de games, borra todo. Volta e pede perdão, daí. Sempre tem uns querendo ser engraçadinho, né? Pode fazer qualquer zoeira agora das minhas ideias do que eu jogo, meu amor. Aí é fracasso total. Ó, ele voltando pensando, nossa, nunca vi isso aqui, ó. Meu Deus, ele não estourou a porta lá, cara. Ele não estourou a porta. O que esse animal tá procurando, cara? O que ele quer subir ali? Ele não explodiu a porta com o tanque lá, né? Lá, porque ele não sabe disso. Vai voltar tudo. É, ô, ô, Lucas. O que que ele tá esperando, cara? Ai, meu Deus. O início do game já upou no máximo? Ué? Claro, pô. Eu upei várias armas no máximo. Da onde isso? Tô upando outra pistola aqui. O pé é ela, o pé é outra pistola e tô upando a terceira aqui. Da onde? Upou no máximo. Não sai nem mentir, né? O poder máximo que ela fica. Nossa, ele nem sabe as exclusividades dos Upgrade, né? Meu Deus, cara. É uma nubelância assim que eu vou te plantar, né? Valeu, José. Obrigado pela participação, hein, mano? Nossa, onde será que tem que ir, Suímo? Credo. É, é, ô, Lucas. Ele acha que fez tudo no máximo. Mas a Red 9, cara, ele não tá usando. É um crime. Ah, pensa na arma boa. Pensa na arma boa. Eu adoro aquela Red 9, cara. Vá. Ela é a Matilda, assim, muito boa. A Matilda é mais boa pra bala, né? E tiro também, parece uma metralhadora. Olha lá. Pegou o mapa dos medalhão e vai sair, ó. Em vez de olhar os... Em vez de olhar atrás ali, ó. Tá vendo? Ele pegou o mapa dos... Dos medalhão. E não vai olhar. E avançou. Nem viu o que pegou. Ele nem viu o que ele pegou, cara. Era só voltar e... Tentou dar um tiro na estátua, viu? Tentou dar um tiro na estátua. A primeira. Nem tem como comprar de volta. Ah, não tem aqui. Olha os caras dando ideia pra ele upar a primeira pistola, mano. Puta que pariu. Olha as ideias dos caras, mano. E a Matilda lá. A Matilda não há. A Red 9 lá. O que ele vendeu é a Red 9, eu não acredito, cara. Mas aí tem que se dar o cu. Olha, cara. Olha o 38 como oferta especial. Pela metade do preço, cara. Mas depois, né, o Lucas? Não agora, mano. Depois com a exclusividade dela, Lucas. Não agora. Isso não é ideia pra se tampa o cara que tá jogando agora. Essa é a questão. Depois é outra coisa, cara. Essa aqui fica com 1,90 e essa aqui 2,10. Ela só perde na cadência aqui, ó. Os caras não. Até os inscritos do cara são ruins que nem ele. Depois as armas se transformam. Todas elas ficam boas, mas... Ele já tá quase indo pro máximo. Na verdade, se eu vender aqui... Ah, vai dar. Pra ele é um parto, ele mexer no menu aí. Sabia, Anderson? Sabia. O cara é bom demais. Nossa, agora que ele vai fazer? Olha ali. É, eu evoluí todas. O Lucas. Acho que tem até troféu pra evoluir, né? E bom, Anderson. Parabéns, o Brian. Ele preferiu colocar 2 diamantes. Obrigado. E no cálice, ela não vai colocar? A Red Nob tá ali, ó. Abre lá pra mim pra ver, mano. Vê lá o dano que ela fica. Cara, eu duvido que fique... Já tá pedindo pros inscritos, né? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? Vai, vai, Lucas. Mas não tem como não enlouquecer, cara. É muito absurdo. Cassiano, dá o celular aqui. Nada que te interesse, Estranho. É verdade, ó, Carlos. Quando o peidar, vai explodir. O Scope pro Rifle. Fica assim. A Deus dará. Um item ali atrás pra pegar. Uma caixinha pra quebrar. Mais outras caixas pra quebrar. Meu Deus do céu. É muito item que o cara deixa passar. Tá, chega, dá uma agonia, cara. Pegou o negócio lá? Pegou o remédio? Pegou o remédio? Pegou o remédio? Pegou o remédio? Falta uma meia hora de vergonha ainda. Meia hora certinho. De vergonha. Veja bem. A garota precisa ficar conosco. É agora. É agora. É agora que seus Estados Unidos e depois o mundo todo será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade péter de meu mestre, o tão sacro Lord Sattler. Então, obedeça aqui. Sim. Nunca. Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. Deixem nosso convidado bem à vontade. Pedra. Claro. Vamos. Oque é o meu? o vídeo dele já ele falou ele falou que é nossa olha só os cara das foices agora vai rasgar o rabo dele meu deus aí os cara de escudo em vez de usar 12 não né vai usar a faca de certo pistolinha nossa senhora é inacreditável ah ele quer que o estranho ele quer que o estranho salve ele o mercador o mercador salve ele olha ali cara em vez de atirar onde tá o buraco do olha a vergonha olha o fiasco o meu deus é logo mais que ele dropa 25 claudia ele nem sabe o que que ele tunou natan ele nem sabe acho que ele tunou mas não ta nem nem ta em narnia a tunagem dele toda semana não costumo fazer olha ele falou que vai fazer a análise do jogo nem fez nada né se fez é vergonha porque não zerou ai ai ele ta jogando no play que é pra poder peidar porque no play ele é privado ninguém pode ver o quanto que ele peidou essa é a malandragem dele a vizinha a vizinha tava aguardando tem tempo não a porta ainda dá pra fechar e bater na cara dos inimigos é vai ser bom hein cuidado mas o cara o cara é todo ao contrário tinha um negócio no teto ele tentando acertar com a faca ah ele teve que dar um tiro tinha um negócio na cara dele ele deu um tiro em vez de acertar com a faca é todo ao contrário o pix pode ser esse que ta ai é bom é que tem gente que não consegue fazer o qr code né eu vou mandar ai ô claudia sempre tem tudo na descrição sempre tem tudo na descrição mas eu mando ai ô passa no photoshop clássico de perfume imagina nos garrudos o pau que não vai levar acho que dá pra gente seguir tem aquela parte que vem em dois ainda nossa senhora vai se cagar a perna abaixo pode mandar o link ai claudia ah é naquela parte que vem os dois né mas não sei se ele chega até lá nessa live acho que ele peida antes não sei coitado nesse vídeo não é jeito de morrer é isso ai luiz pau neles salve leo obrigado igualmente mano já viu um porco jogando não já viu um porco jogando não hahaha nossa ele mexe no menu cara usando 200% do cérebro pra ele é muito difícil ele ver os ícones assim fica meu Deus que isso é o que foi isso eles tem animais aqui em baixo ou coisa assim animais é o é o wolverine que nem diz o outro lá vamos vamos arrebentar a parede agora corre berth é sério claudia vai oh leo tem que ver o quanto que manja cara é um fiasco é um fiasco atrás do outro é ele não quebra os vasos ele pula tudo ele não ele não vê todos os itens do cenário nossa cara dá uma agonia eu já sou o contrário enquanto eu não vejo tô buscando o cenário no albanzo cara atira de qualquer jeito vai de qualquer jeito nossa já se cagou todo olha a cara do cagão lá olha a cara nossa agora as granadas de luz ele enfiando no rabo dele enfia bem no cusinho uma mão de cegueta opa desculpa ai tio nossa cara que gostei ali falou tudo carlos filho da puta sim sacanagem ele bateu ele mesmo se 3 horas e meia gonna cry ele quer acertar direto no ele quer acertar direto no negócio nossa primeira morte hein hum é é o pingada a magnum né nossa ah agora ele pensa em magnum meu deus filho deixa dá isso aqui que será aqui deixa isso ai aqui não é aquele da que eu uso pra tirar o pó ali deixa ali safadinho é é tem que devolver o que que é do pai tem que devolver o que que é do pai isso demora demora usar a granada isso usa a granada quando ele estiver em cima de ti é é sem vergonha ô Lucas ele é safado olha diz ele que tá no hard cara mas é difícil de acreditar mesmo vendo o save de lá parece insano mas isso ai não viu não ô Lucas e também tem outra coisa é bem perceptível se tu der um tiro nele o negócio sai pelas costas esse ai não tem erro mano não duvido que ele tenha visto alguém passar mas tu dar um tiro e já sai pra fora aquele negócio lá ó não tem muito que pra ele já é um jogo de xadrez ô Lucas pra ele ele tá fazendo o máximo é que no save dele Cláudia apareceu que tá insano mais não sei não cara é muito trambique conheço o cara muito trambiqueiro cara ele é muito trambiqueiro olha só agora aqui no meio do negócio ele vai fazer isso ai ah mas acho que é sorte Lucas é só coincidência ele sabe que tem o dano maior ele viu ele ficou falando dos danos aquela hora lembra ele falou que a sniper que mais tinha dano não não é não é grande coisa o jogo não é tão complicado assim olha lá falando ó falando com microfone coisado microfone tá desligado dá pra ver daqui ó ele falando e é que quando é que ele jogou bem ô Lucas nunca? nada mas a gente tem razão sobre os animais é que tipo assim o bicho é cego né mano é meio fácil é quando viu os dois ele se arrebenta todo certo olha lá o microfone mudo e o tongo falando ó ó ó o tongo ó e o microfone dele fica desligado quando tá mudo ó ele não vai enxergar que tá desligado? a percepção suína não tem um limite? não dá pra olhar com a visão periférica que tá desligado o bagulho? a puta luz que ele deixa bem no meio da cara olha lá olha lá pelo amor de Deus aí o bonequinho em cima da estante ele quer acertar com a faca eu não falei cara eu não falei mano querendo dar facada no bicho em cima do telhado já Luiz por isso que ele parou de jogar nossa ele vai ter que pensar aí hein fudeu ah outra live boa dele é a do Alan Wake cara esqueci Alan Wake ele chora o tempo inteiro porque o jogo é cheio de puzzle e coisa difícil ele chora pra caralho mano isso que eu só vi os cortes que a galera mandava no grupo hein Alan Wake é boa de pedir também viu ele chora pra cacete mano olha ele não lê nada olha é tudo na sorte ó a do Alan Wake é boa vai por mim que deve ser muito boa pelos cortes que eu vi no grupo lá ele nem sabe que tem rei que tem nada Claudio ele não lê os negócios pode ver ele não lê ó ele tá tentando ó só tá testando na pouca parte de falar que bugou ele não olha os cantos do cenário ele não olha os itens que ele coleta é foda mano olha lá ó é na sorte ó isso suíno coloca o o quadrado cinza na espada olha demora pra ler vai travou? caralho mano até agora tá no mudo ele tá jogando aí cara pra tentar um dinheiro entendeu? ele joga por causa disso ele joga pra tentar ganhar algum dinheiro de trouxa só por isso ele não joga pra valer se ele jogasse pra valer vocês iam perceber olha lá vai socar todas as espadas até acertar ele não vai olhar o chat também? não vai olhar o chat o chat deve tá falando ó é tão pau no cu que nem o chat ele olha nossa nossa agora ele se peida todo não é difícil cara tá saindo o áudio do nome ah tava mutado aqui não tava falando besteira meu Deus deve tá esperando alguém falar no chat ó a combinação né não convido nada cara pô mas a do Alan Wake deve ser muito boa não agora é fake eu senti a a UFC lá é fake só mano são pura a do Alan Wake tem que ser vista cara olha o que eu eles utilizar fazer uma ip nova né mano pra competir facilmente dá pra fazer não você vai ter que pensar agora fodeu sentou na graxa nossa aí ele volta agora ele fica rodeando ele já sabe que tem que fazer as espadas aí mano não tocou alguma merda aqui tocou alguma merda aqui nossa tocou alguma merda meu Deus do céu tocou alguma merda aqui pior que foi aqui mesmo Breno não achei que aparecia na live a buzina vai passar a vida toda aí desse jeito sim pô cara o que que ele coloca e já tira a espada e não ele não lê mano cara que agonia velho se ele tivesse tentando pelo menos tudo bem demorar né ficar lendo tentando achar o sentido do puzzle né vai ficar tira a bota tira a bota mas é o cacetão clown é isso aí mano eu falo esse cara é o pior jogador que existe cara no YouTube é o pior mas não tem ninguém pior cara a lanzoca o Tavão esses cara aí mano joga muito melhor ó vai ficar tentando vai ficar tentando até passar na sorte igual foi todo o jogo inteiro foi assim passou as fases com um pinguinho de vida assim com Ashley ajudando NPC ajudando tá certo é não ele não sabe ô entendi aqui com a agulha aqui meu Deus meu Deus sim é brasileiro é meu irmão suíno ô Fábio é brasileiro sim dizer ele que é bonzão tem 20 anos de play baita fodelão aí não vai voltar né caralho meu Deus que agonia ô valeu o Carlão salvou a live aí mano não me desça bancou a live completa do suíno nossa ele não atina nada né cara já ajuda aqui mano nossa sem querer olha totalmente sem querer quase quase pensou olha quase não não e ainda falta uma espada que ele tem que atirar nos bagulho ali para liberar a quarta espada olha lá ele vai voltar ai meu Deus cara nossa nossa meu esse cara é muito burro velho é demais cara é demais tem que conseguir outra espada atrás lá tem que acertar a ordem dos tiros ai ó meu Deus cara tira nos bagulho velho ele não gosta de jogar videogame ele joga videogame para tentar ganhar algum uma doação de algum otário lá vai ele trocar de espada de novo por que que joga arque arque é para pessoa com pouco neurônio né cara olha lá será que ele vai atirar olha ali olha ali atirando no negócio olha pensando olha lá vai querer atravessar a parede bugando sempre lucas é irritante né ô Luiz dá vontade de entrar no jogo e acelerar e dizer bá cara ó faz isso aqui mano animal bá nem me fala ô Luiz é angustiante cara dá uma dá uma angústia no cara lá que é ô cacetão é que ele não gosta é que eu falo pra vocês quando vocês virem jogando um jogo ele tá jogando pra ele pra tentar tirar dinheiro de alguém tá ô pingada é que talvez eu não tenho que examinar se você fazer também o próprio jogo mostrou pra ele que quando bateu naquele símbolo ali ele deu o sinal pros outros indicando que tem que alguma coisa bater o que será que tem que bater naqueles medalhãozinhos lá uau tiro caralho ele não sabe ele tá jogando mas ele não vê o que ele tá fazendo olha lá será que alguém do chat não vai falar pra ele cara olha lá vai querer atirar no busto ai que vergonha olha pro chat olha pro chat ver se vão te salvar não sei o que aconteceu meu deus ó sem querer é sem querer totalmente sem querer é na sorte cara ele fica atirando em tudo até acertar sem querer as coisas van dá um bagulho vai gastar o peixe inteiro do bal do totalmente sem querer Agora ele tem que ler as espadas Agora o próximo problema Ele zerou Não é assim, pingada, ele zerou bastantinho Bastantinho Ó, na cagada de novo Tá vendo? Totalmente sem querer, sem tentar ler Sem tentar descobrir Tudo que ele consegue jogar Vai na cagada e ainda peida pro jogo Tudo sem querer Ele falou uma hora antes ali Ah, é uma snake aqui, mano O maluco é muito ridículo Esqueceu o americano Nossa, o que ele vai fazer agora? O que ele tá voltando? Meu Deus O que ele tá voltando? Como perde tempo, hein? E no Final Fantasy, Cláudia? Não sei se tu viu o Alec e eu reagi dele Ele vai ir por aqui pintar as coisas de amarelo A gente não é retardado A gente não é débil mental Pra pintar as caixas Poxa, ele mesmo disse isso, cara Nossa, aí vai fritar de novo Certo, ele pensou Bah, mano, outra vez, cara Podeu Podeu, mano Poxa, de novo Que ele foder meu cérebro Pai, cara Eu tava pensando Aquela do Alan Wake Temos que ver, cara Cara, que baridade Nem pintado, Lucas Ele não E pensa em tentar fazer isso Nossa Vai fazer nhoque de porco Agora Mais um frito de cérebro Tava do lado da porta Pra que tinha que ir Tá lá do começo Na cagada Ele voltou Zenish Tem nada, Fábio Tem nada Ele é Como é que se diz a palavra É Desleixado Despreocupado Não é empenhado com nada Nossa senhora Força de coisa pra ele vender Olha Força de coisa Que o cara tem pra vender Ih, Bob Isso aí é longa Nossa Não cabe numa live De 12 horas Pra falar sobre isso Tem vídeo sobre Procura a história Da minha vida No canal Joga tudo Que tu vai ver A história da minha vida Quatro partes Melhor que Netflix E o bom Que é tudo Real Pior que quando eu lancei Aqueles vídeos lá Tinha saco de merda Youtuber porco Falando que Eu inventei aquela história Lá pra Quem é que inventa Uma história daquela Eu acho Acho que sim Daqui um pouquinho Duelando teu rabo Tiago Não tem ninguém duelando É ele passando Vergonha E eu ganhando dinheiro Pago um bom preço Nisso aí Experimente esse ajuste Impressionado Ó No máximo Nossa técnica É assim mesmo É aumentou da Red 9 Mas ele nem tá usando a Red 9 Valeu Kennedy Olha lá Vontade de quebrar tudo lá Louco pra largar a mão Agora vai usar a Red 9 Top Top Prizadinha A presença de todos Eu me vou nessa Sim Valeu aí pela presença Amanhã a gente continua aí Ah sim Acredita Confia Amanhã a gente continua Sei 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 bem como é Sei bem como é Que continua Deixa eu só ver aqui Quantas horas que é a live dele De Alan Wake Oi galera Beleza Porque é um negócio Obrigatório Ó Assustadora Gameplay do Alan Wake 2 Olha lá Olha lá Três horas e vinte e cinco Foi o que aguentou Deve ter falado Tanta merda Mas tanta merda Olha lá Alan Wake O game que salvou O Playstation Showcase Pra falar do jogo Pra falar do jogo Aí tá aí Três horas e meia Só Cara de pau Tchau